Então, a número regimental, declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 1ª Sessão Legislativa, ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico do terminal, para tanto, aperte o botão, precisando. Presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Os trabalhos estão suspensos. Está tendo direitos humanos que começar a associação? Está, é? Olá, boa tarde. Estamos reabrindo aqui a nossa sessão. Já fizemos a leitura regimental aqui, da abertura. E essa reunião se destina a debater as condições de trabalho dos funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais, os critérios e a parcela da divisão da participação nos lucros e resultados, a situação do CEMIG Saúde, o fechamento de agências de atendimento à população e de bases operacionais da CEMIG no Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Marcos Henrique, da Superintendência de Trabalho de Minas Gerais, do Ministério do Trabalho. Carlos Wagner, do DIEESE. Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética. Sr. João Paulo, representando a CEMIG. Registro de presenças aqui do Sr. Bruno Viana Santana, Superintendente de Gestão de Pessoas da CEMIG. Hernando Antunes Braga, Superintendente de Serviço de Distribuição da CEMIG. E Rodrigo Otávio Lombelo Coelho, gerente de relacionamento comercial. Nós sabemos que, provavelmente, vocês vão fazer uso da palavra, aí vocês podem utilizar daquele púlpito ali, né? E depois, provavelmente, alguns deputados também vão comparecer aqui para estar ocupando a mesa, já que está tendo uma outra audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu vou tecer algumas considerações iniciais. Então, eu vou chupar a cana e a suviar aqui, porque só tem eu, por enquanto, como deputado, não passo a palavra à presidência para ninguém, para a gente poder abrir a discussão, né? E depois nós vamos ouvir pela ordem as intervenções aqui nas mesas e, caso os deputados compareçam, vai intercalar também com os deputados. Vou usar ali da tribuna. Vocês me desculpem aqui, que eu estou meio afônico. Falei isso na parte da tarde ali na atividade que está batendo a porta da CEMIG. O tempo aqui é muito seco, né? Belo Horizonte. Muito bem. Então, eu queria saudar todos os presentes aqui, trabalhadores, representantes da empresa. Qual é o objetivo dessa audiência pública? Nós convocamos essa audiência em função de uma série de problemas que nós estamos detectando, junto à relação entre a CEMIG e o pessoal, o seu pessoal que trabalha, e também na relação com a própria comunidade, com os mineiros e mineiras. Então, nós vamos procurar debater aqui as condições de trabalho dos funcionários da CEMIG, os critérios e a parcela da divisão da participação nos lucros e resultados, no caso do PLR 2022, a situação da CEMIG Saúde, o fechamento de agências de atendimento à população e o fechamento de bases operacionais da CEMIG no Estado. Desses, todos esses temas, nós apresentamos dois requerimentos, até uma dimensão dos problemas que os funcionários, os trabalhadores das terceirizadas e os sindicatos das diversas categorias vêm enfrentando a CEMIG, e, além disso, a própria população do Estado é a principal afetada pela queda da qualidade dos serviços da empresa. Então, a nossa tarefa aqui é grande e precisamos fazer esse debate na Assembleia Legislativa, ajudar os trabalhadores diante dos problemas que vêm enfrentando e cobrar da gestão da CEMIG e do próprio governo uma administração que tenha seus olhos voltados para o bem público. Nós queremos também uma gestão que atenda aos interesses da população e que possa construir uma relação de respeito com os servidores que carregam essa empresa em seus ombros. E, mais à frente, eu vou fazer aqui uma breve memória, porque nós estamos buscando todas as anotações que a gente tem desde 2019, na legislatura passada, que eu me tornei deputado, dos muitos enfrentamentos e questões da gestão do Romeu Zemo, além, claro, de trazer as questões atuais que motivaram essa audiência. Mas, nesse momento, também nós queremos fazer uma homenagem ao companheiro Gabriel Luciano da Silva Barbosa, trabalhador da CEMIG, que morreu eletrocutado na cidade de Santa Juliana, próximo ao Beraba, no Triângulo Mineiro. Então, peço para que nós possamos fazer um minuto de silêncio em sua memória e também em memória de todos os trabalhadores que faleceram na prestação de serviços à CEMIG. Obrigada. Tchau. Gabriel Luciano, presente. Bom, gente, hoje a categoria está um dia de mobilização, parte da categoria em greve, e outros se mobilizando dentro das suas áreas de trabalho. E os problemas enfrentados aqui serão apresentados pelo Cinde Eletro. O avanço do número de acidentes de trabalho, omissão da companhia e possíveis casos de subnotificação, aumento considerável de registro de acidentes de trabalho envolvendo funcionários da CEMIG. E pelo nosso levantamento inicial, foram acidente de carro, mortes fatais, com trabalhadores que atuam na rede elétrica. Desde o ano passado, a categoria tem intensificado as denúncias envolvendo acidentes de trabalho em seus locais de trabalho. E o aumento do número de acidentes na CEMIG é crescente nos últimos anos. E isso até onde a gente sabe, porque a subnotificação é algo também recorrente. E nós sabemos que nem ao certo quantos acidentes estão ocorrendo e quando sabemos com informações inconsistentes e toda uma força-tarefa para encobrir os raços. Acho que é importante lembrar que essa discussão, inclusive, está relacionada à reforma trabalhista, que trouxe uma série de modificações na legislação e que permitiu, além do trabalho, do aumento do número de trabalhadores análogos à escravidão que nós encontramos, inclusive, nas terceirizadas da CEMIG, aumentou também o número de acidentes de trabalho. E vários desses trabalhadores sequer conseguem notificar, dependendo da situação deles, se ele é um trabalhador pejotizado, se ele é um trabalhador microempreendedor individual. Então, quando a CEMIG contrata uma empresa, eu queria aqui registrar a presença da deputada estadual Beatriz Serqueira, que se encontra aqui com a gente também. Obrigado, Beatriz. E sendo esta responsável pelo treinamento, e agora também do deputado, professor Clayton, obrigado, deputado, pelo treinamento trabalhador, essa empresa é contratada e é responsável pelo treinamento trabalhador, usualmente são realizados cursos de especialização que duram, em média, dois meses, e isso para o trabalhador atuar com manutenção em postos. Um funcionário da CEMIG leva para ser autorizado para manutenção em postos, segundo os dados que nós conseguimos escolher junto ao sindicato, em torno de um ano. É uma diferença brutal. Inclusive, nós estivemos lá na escolinha da CEMIG, naquela verificação lá do desmonte da escolinha. Então, o trabalhador, um funcionário da CEMIG, só é autorizado a subir em postos após curso e estágio supervisionado que dura, em média, um ano. Pode ser um tempo longo, pode ser um tempo longo, mas essa qualificação é o diferencial entre a vida e a morte de um funcionário, com certeza. O sindicato vai trazer aqui outros relatos das numerosas situações que eles estão acompanhando em relação a esse termo. Então, estes e tantos outros problemas que fazem parte da gestão da CEMIG nesses últimos anos, como eu disse, eu fiz aqui um memorando para a gente poder rever qual tem sido a tônica nesse período do governo Zema. Então, para poder lembrar aqui, em 2019, fechamento e desativação de unidades e agências localizadas no interior do Estado, com graves prejuízos causados aos consumidores dessas localidades. Tentativa de venda dos imóveis da CEMIG sem as devidas informações sobre o real interesse público do fechamento dos postos de atendimento onde funcionavam as agências do interior. Ainda em 2019, fechamento da base operacional localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 2020, nós tivemos a pandemia da Covid-19 e o período foi marcado pela significativa insensibilidade do governador na administração do Estado. Na CEMIG, a modificação na metodologia que causou aumentos exorbitantes nas contas de luz em diversos municípios de Minas Gerais durante o estado de calamidade pública, causando muitos transtornos à população mineira. Em 2021, extinção da equipe que trabalha na gerência de relacionamento com clientes. Na reunião que decidiu pela extinção da equipe da RCCL, decidiu-se também pela contratação da IBM, com orientação de subcontratar uma empresa terceirizada para realizar as atividades que eram de responsabilidade da RCCL. Outra situação do ano de 2021, o contrato entre a CEMIG e a empreiteira Senco, do grupo BTO, que deu calote no pagamento dos salários de seus funcionários, além do não pagamento de verbas recisórias. Em 2023, nessa situação se repetiu e acompanhamos o drama dos trabalhadores da Medral, engenharia, todo mundo deve se lembrar aqui, da outra terceirizada da CEMIG. Ainda em 2021, tivemos a instalação da CPI, da CEMIG, para investigar fatos determinados, indicativos de possível prática de legalidade na gestão da empresa, que, se não me engano, foi presidida pelo professor Cleiton. Eu fui o... Relator. Requerente. Requerente, isso mesmo. Os resultados da CPI, o que foi apurado? O objetivo do governo era, e ainda é, a desidratação, querem e atuam pelo sucateamento da CEMIG, criando um terreno fértil para a privatização, bem como a venda de subsidiárias, a contratação de empreiteiras sem estruturas e materiais adequados, a substituição de funcionários concursados por terceirizados, resultando, assim, no aumento da insatisfação dos consumidores. O relatório apontou os crimes de peculato, corrupção passiva, improbidade administrativa, contratação direta e legal. E o relatório final foi enviado ao Ministério Público de Minas Gerais, do qual nós estamos aguardando retorno. Ainda no ano de 2021, nós já havíamos apresentado o requerimento de providências para criar uma comissão composta por representantes da CEMIG, da gestão do CEMIG Saúde e dos sindicatos representativos trabalhadores para discutir a situação do plano de saúde, já antevendo os problemas que surgiriam em relação a este tema. 2022, realizamos visita lá na escolinha da CEMIG, a Univers CEMIG, no município de Sete Lagos, para verificar e avaliar as condições de trabalho, a infraestrutura predial, a qualidade dos cursos de qualificação e treinamento, as acomodações e as condições do serviço de alimentação oferecido aos elicitários. Lembrando que, na primeira tentativa, nós fomos barrados na entrada e, depois de muita discussão, ligação, foi autorizada. Somente a minha entrada, a do sindicato, foi proibida. E, durante esses quatro anos, as inúmeras investidas do governador para atacar a empresa e iniciar o seu processo de privatização. E a pergunta que fica é o que mudou. Avançamos em alguma coisa, os sindicatos, os trabalhadores têm sido respeitados. Inclusive, pela última participação que eu tive, numa reunião lá na CEMIG, sobre a questão da participação dos lucros e resultados, o que nós verificamos é que há um desrespeito significativo por parte dos trabalhadores da CEMIG, principalmente dos trabalhadores representados pelo Sindicato Eletro MG e também pelo Sindicato Eletro Juiz de Fora, só não estou esquecendo outro, Emerson. O Sintec também. O Sintec, que não tiveram um acordo fechado na participação de lucros e resultados. e eles alegam, não, mas o sindicato não quis fechar o acordo, mas esse é o papel do sindicato. O sindicato, eu sou sindicalista também, ligado ao sindicato dos professores de lhe fora. O sindicato tem que ir até o fundo para tentar garantir as melhores condições para a categoria. Outro sindicato fechou, o acordo receberam a PLR, muito bem, mas todos têm direito a receber mesmo a PLR e os trabalhadores ficaram sem a condição de estar recebendo essa participação nos lucros e resultados, que faz parte do esforço de todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui no Estado de Minas Gerais. Então, isso é um problema muito sério. além da questão do plano de saúde, que é importantíssimo, principalmente para os aposentados da CEMIG, e que há uma série de propostas de modificação que vão jogar esses trabalhadores aposentados, trabalhadoras, numa condição sem precedentes de ter que gastar cada vez mais parte do seu orçamento para poder cuidar da sua saúde. Isso é muito caro para esses trabalhadores que dedicaram toda a sua vida numa empresa, se aposentaram, têm direito ao plano de saúde. Quero chamar a atenção aqui também que, recentemente, nós tivemos a nomeação para um cargo importante aqui na CEMIG de um médico ortopedista. Não tem nada contra o médico ortopedista, eu falei isso numa filmagem que eu fiz, eu até estou precisando de um. Você me indica, não é, Bih? Mas não faz parte da qualificação de uma pessoa que vai exercer uma função de chefia da empresa, que eu saiba a CEMIG não está investindo na área de saúde. Então, nós entramos também com o requerimento, até gostaria, se fosse respondido, com o motivo de sindicar esse médico que é filiado ao Partido Novo para esse cargo de chefia. Eu deixo aqui essa indagação. E, para tentar, e terminando aqui, a questão do trabalho escravo. as empresas terceirizadas, nós fizemos essa combinação com a discussão da reforma trabalhista, a reforma trabalhista que foi feita na época do golpista do Michel Temer, que era uma das principais reformas que eles queriam fazer depois da reforma da Previdência, que foi feita no delinquente do Bolsonaro. ele fez uma mexida tão grande que permite que as pessoas sejam contratadas de diversas formas, diversas formas. E isso, numa audiência pública, nós realizamos aqui também, nessa comissão de trabalho, Previdência e Assistência Social, presença do superintendente, o Carlos Calazans, de vários representantes de sindicatos, da Central Única dos Trabalhadores, audiência que nós fizemos aqui também com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, todos indicam que, a partir da reforma trabalhista, você tem uma condição de trabalho análogo à escravidão maior do que existia. Não que não existia, já existia, mas agora aumentou e muito. Todos já devem ter visto, ouvido falar, já leram sobre aquele caso das vinícolas lá do Rio Grande do Sul, que talvez tenha sido o caso que deu mais repercussão no último período, mas, a todo momento, isso vai acontecendo, principalmente nas lavouras de café aqui em Minas Gerais. Mas uma surpresa para nós foi que, próximo a governador Valadares, foram encontrados trabalhadores terceirizados que trabalham para a Semig nessas condições. Nessas condições. Então, nós entramos também com essa discussão, porque, ao fim e ao cabo, a Semig é responsável por esses trabalhadores. Ela contratou a empresa terceirizada. E a própria terceirização? A todo momento, o que nós estamos vendo é um aumento do número de trabalhadores terceirizados na Semig, entregues a essas empresas. e, em alguns casos, até tendo uma quarteirização. A empresa terceirizada contratando uma outra empresa para exercer o trabalho. Então, gente, eu espero que a gente possa ter uma audiência aqui produtiva, que a gente possa ouvir os sindicatos, os trabalhadores. Nós estamos com o representante aqui da Semig e tem também um corpo técnico da Semig que vai ajudar nessas informações sobre esses vários assuntos que nós estamos trazendo aqui e que é necessário, porque, por diversas vezes, nós já realizamos audiência pública para tratar de um ou outro assunto e a Semig sequer havia enviado para nós um representante. Então, agora, nós estamos com os representantes da Semig aqui para ajudar nessa discussão. Eu termino por aqui para a gente poder dar a palavra e eu já passo a palavra imediatamente para o nosso primeiro orador, que é o companheiro Jairo da Central Única dos Trabalhadores. Mas, antes, eu pergunto se a deputada Beatriz ou o deputado professor Cleito quer fazer as considerações, sim, depois. Betão, boa tarde. Pode sair daqui mesmo, não é? Quem vai lá na tribuna? Não, você que sabe. Então, eu fico daqui mesmo. Primeiro, boa tarde para todos os companheiros e companheiras da Semig que estão aqui presentes na audiência. de uma audiência que a gente não queria estar aqui. A verdade é essa. A gente queria estar discutindo outra coisa que não fosse a morte de um companheiro de trabalho de 27 anos exercendo a função na empresa. Então, para nós, é um dia, um momento muito triste dessa audiência para a gente, mas tem que ser feita uma reflexão e tem que ser debatido. A gente tem que conversar sobre isso. mesmo com a dor da morte e da perda do companheiro e dos outros acidentes que já teve na empresa, mas nós temos que conversar sobre isso. Nós, trabalhadores da Semig, Betão, nós temos um histórico de contribuição na área de saúde, segurança, do trabalho no Brasil inteiro, que a gente sempre fez esse debate internamente, o sindicato sempre provocou esse debate, nós, na base, sempre provocamos esse debate por entender que a gente trabalha num setor de altíssimo risco, é importantíssimo para a sociedade o fruto do nosso trabalho, que é a energia. Essa audiência, por exemplo, não poderia nem estar sendo transmitida, nem acontecendo, se não fosse energia elétrica. Então, a gente sabe da importância do produto que a gente trabalha com ele, a gente sabe da importância que tem para a população como um todo esse produto, mas a gente também sabe que é um produto perigoso demais da conta, é um produto que não tem cheiro, não tem cor, mas que, em contato com o corpo humano, provoca ou a morte ou a mutilação da pessoa que chega perto da rede. Então, a gente sempre teve um trabalho muito forte na questão de segurança do trabalho, fomos referência nos anos 90 na criação de várias NRs, dou exemplo aqui da NR5, que diz relação à SIPA, não é, Adelson? E da NR10, que trabalhamos juntos também na confecção daquela NR, que é do trabalho com energia e o trabalho em altura. Então, sempre fomos referência nesse sentido. Eu entrei na empresa em 1988 e até o ano de 1997, Betão, Bia, quem está aqui presente, a gente não tinha notícia de acidente na empresa. Acidentes pequenos, um ou outro que acontecia, a maioria era cachorro que mordia, não é, Fernando? Um padrão que caía, não é? que depois a gente conseguiu resolver isso. Mas acidentes graves, não tinha notícia disso. A partir de 1997, com a política de tentativa de privatização da empresa, que começou naquele período que era o presidente Fernando Henrique e o governador era o Eduardo Azeredo, começou-se um processo muito forte da ativa de venda da empresa e começou-se um processo de terceirização e de saída de vários funcionários da CEMIG e aí começou a aparecer notícias de acidente. Nós chegamos a ter um número exagerado de acidentes da empresa nos anos 2000, que era um acidente fatal a cada 45 dias. Acho que a maioria que está aqui se lembra disso. Um acidente fatal a cada 45 dias. Muitos acontecendo com os trabalhadores do setor elétrico prestando serviço para a empresa que estavam em empresas terceirizadas. Mas também acontecia com nós, trabalhadores da CEMIG. Isso causa um trauma muito grande que a gente vinha de uma linha de segurança muito grande, de trabalho seguro e, de repente, mudou-se a metodologia por conta de uma ideologia colocada na empresa, de um modelo de gestão colocado na empresa que colocou a segurança dos trabalhadores não como investimento, mas como despesa. E aí, como coloca como despesa, Beatriz, começa um processo de corte. Algumas pessoas só enxergam números. Chega lá, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Foi cortando vários procedimentos de segurança, várias coisas importantíssimas para nós da área operacional que deveria ser executada. Nós fomos sentindo isso na pele, literalmente, dos cortes que foram acontecendo, os acidentes foram aumentando e a gente conseguiu, no período de fazer um debate sobre a questão da saúde de novo com a empresa, quando teve uma abertura para isso. Foi no final do governo Anastasia início do governo Pimentel, que a gente conseguiu montar alguns GTs, algum grupo de trabalho, o pessoal da CEMIC que está aqui da gestão da empresa lembra disso também, de um trabalho muito rico que a gente fez sobre isso, sempre colocando a questão que a gente pode ter divergência ideológica, pode ter divergência política, pode ter divergência na hora de discutir salário de PLR, mas na questão de saúde, segurança do trabalhador, não pode ter divergência. Tem que se trabalhar junto. E foi feito um trabalho junto nesse período que a gente conseguiu minimizar e controlar isso dentro da empresa. O que a gente está sentindo agora é que tem sido um debate colocado pelos trabalhadores que estão na base, pelo próprio sindicato, é que, da última gestão para cá, do governo Zema para cá, que essa metodologia que estava no início dos anos 2000 voltou. E ela voltou de forma mais agressiva. Então, esse acidente em si do companheiro Gabriel está sendo avisado há alguns meses que iria acontecer. Nós tivemos um acidente grave no anel rodoviário em um companheiro da linha viva que se machucou, tivemos um acidente grave em juízo de fora do companheiro que se machucou, tivemos um suicídio do funcionário da sede, da empresa. Então, esse número de acidentes com os pequenos acidentes, quem trabalha na área de saúde e segurança é pirâmide de Birgit, é isso mesmo, não é? Eu estou lembrando ainda das coisas. Então, você tem ali a questão da colocada, os acidentes mais leves, os acidentes médios, os acidentes graves, que vai culminar com um acidente fatal. Isso é científico, isso não é balela. E aconteceu, infelizmente. Então, se a gente não der uma parada agora, Betão, se a empresa, nesse processo de hoje, dessa audiência, não der uma parada, chamar o representante dos trabalhadores para uma conversa, é uma conversa também com os trabalhadores nas bases, para a gente poder achar uma saída para isso, porque o clima está um clima de terror dentro da empresa. Eu sou eletricista da empresa, eu sei o que é isso. O acidente foi lá em Uberaba, mas quem está aqui no Anel Rodoviário, em BH, sente da mesma forma, porque a gente executa o mesmo tipo de serviço que o companheiro morreu. A gente convive com o mesmo perfil de trabalhadores, trabalhadoras, do companheiro que morreu. Então, para nós, é muito triste isso. É você estar de manhã naquelas brincadeiras que a gente faz na plataforma, equipando o carro, levando aquela questão toda ali nossa da plataforma para sair para a rua, sai todo mundo de manhã, sai cada um com a sua dupla para um canto, mas com a perspectiva que é a tarde a gente vai se encontrar de novo. A gente vai se encontrar de novo, vai comentar do serviço que foi feito na rua e vai para a família da gente. É isso que é o normal. O normal não é a gente sair para trabalhar de manhã e uma hora da tarde receber a informação que um colega nosso morreu. Isso não é o normal para a gente. Isso causa um trauma muito grande. E isso já foi feito em conversa com a empresa, a gente tem que dar uma parada no todo o processo, tem que parar tudo, tem que parar e sentar para conversar, porque não está normal a cabeça de nenhum de nós que está aqui hoje. Nenhum de nós está normal hoje. O que aconteceu com o Gabriel pode acontecer com qualquer um de nós, que é o nosso setor, como eu disse aqui, é de altíssimo risco e a gente corre o risco todos os dias. Eu até brinco com algumas pessoas, Bia, eu estou completando 35 anos de CEMIG e minha mãe deve estar assistindo, porque ela assiste a TV Assembleia Direto. A minha mãe não sabe direito o que eu fazia na CEMIG, não, o que eu faço na CEMIG. Eu não tinha coragem de contar para ela. Eu não tinha coragem de contar para ela. O que eu fazia na empresa, o meu serviço ali detalhado, eu não tinha coragem, que eu tenho certeza que ela ia brigar comigo, que você vai ter que sair desse trem, vou te arrumar outra coisa e não mexer com isso, não. E qualquer pessoa que você conta o que a gente faz, fica espantado. A gente é que está acostumado a fazer, porque tem um processo de segurança muito grande, de confiança nos equipamentos da empresa e de confiança no processo que está sendo quebrado com a morte do Gabriel. Então, precisa parar para repensar de novo a metodologia, de novo os procedimentos. Isso tem que ser urgente para a gente poder rediscutir, ver o que está acontecendo, que essa análise do acidente consiga trazer para a gente uma análise mesmo ampla do que aconteceu, não é uma análise simplesmente do momento do acidente, que aí fica fácil. O culpado vai ser o Gabriel, ele que tocou na rede. Mas tem que ir fazendo os porquês, por que estava lá só dois, por que eram eles que estavam lá. Tem que ir fazendo os porquês para ir trazendo para trás, para chegar no modelo de gestão que está colocado e a gente entender que o modelo de gestão está provocando esse adoecimento que provoca o acidente. E tem que ser mudado isso. Tem que ser mudado isso urgente, Betão. Então, essa audiência tem essa importância para nós, funcionários da empresa, no sentido de a gente fazer esse compromisso de dar essa parada, de conversar, de sentar com a empresa para a gente junto construir, reconstruir na empresa essa questão da metodologia de trabalho. Só para terminar, Betão, quando eu entrei na empresa em 88, eu fico espantado com o que está acontecendo. Eu voltei para a escolinha da Semiga agora em 21, né, Bia? Retornei para a escolinha da empresa e fiquei espantado com o que eu vi lá. Primeiro, totalmente, como é que está desamparada aquela escola, como é que aquilo ali, a gente que é mais antigo tem uma lembrança tão boa daquela escola e a coisa está deixada, está desleixada. E o treinamento não é mais o mesmo. Eu entrei em 88, fiz três para quatro meses de curso na empresa, fiz dois anos de estágio, como a gente chamava do antigo Semigão, né, Fernando? Que ficava lá no pé da gente, observando, olhando, desce do poste, vem cá, você fez uma coisa errada, agora volta lá e faz de novo. Porque o processo é esse, é de aprendizado para você poder entender. Eu fico espantado do processo hoje. Pega esses meninos que estão entrando, treina três meses, vem para cá para a empresa, dois, né? Um mês? Ai, pelo amor de Deus. Treina um mês o menino na escola e na Semig, vem aqui para a base, coloca dois meninos novos para trabalhar juntos. Então, um vai estar treinando o outro, é isso, né? Então, a culpa não é deles. E aí, passa alguns meses, fala que eles estão habilitados para trabalhar no setor de maior risco da empresa, que é a linha viva, que é trabalhar com 13.800 volts ligados. Eu tenho 35 anos de empresa e fui convidado com 14 anos de empresa para ir para a linha viva e não tive coragem de ir. É um trabalho muito específico, é um trabalho de alto risco, e a pessoa tem que ter um nível de concentração muito grande para estar nesse setor. E agora pega os meninos e joga lá. Então, assim, é uma receita que não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Então, não adianta achar que nós estamos aqui só pregando o pessimismo, né, Emerson, trazendo, virando aqueles abortos, que não é, gente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E para nós que estamos lá na base operacional, quem está operando, para nós, a brincadeira está sem graça. Porque quem está lá arriscando somos nós. Quem está lá de noite na rua somos nós. Então, para nós, a brincadeira já não tem graça mais. Então, para nós, está na hora de parar, reconversar de novo, refazer, para a gente conseguir ter um período longo na empresa ou um período finito na empresa que não tenha mais acidentes como esse do Gabriel e que a gente não tenha que fazer uma audiência como essa para estar discutindo isso. Então, a expectativa é essa da audiência, viu, Betão, que a gente consiga, junto com os representantes da empresa, junto aqui com a Assembleia, com os deputados que estão aqui, junto com o sindicato, sentar, conversar sério sobre o que está acontecendo na empresa, rever os procedimentos, rever os processos para a gente poder dar mais segurança para esses trabalhadores e trabalhadoras que estão aí prestando serviço para a empresa, atendendo a população e que precisam de um reconhecimento e precisam de respeito e precisam pegar serviço de manhã e voltar a tarde inteira para casa para as suas famílias. Acho que é um pouco disso, Betão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jairo. Eu vou passar a palavra agora para as considerações do deputado professor Clayton, em seguida, Marcos Henrique. Boa tarde, senhor presidente, deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira. Cumprimentar aqui também ao Jairo, que me antecedeu, presidente da RACUT, ao Emerson, que é o coordenador geral do Sindicato Eletro e a todos os membros do Sindicato Eletro sindicalizados que se encontram aqui, servidores da Semig, ao Carlos do Dieze, órgão extremamente importante aqui também para o nosso debate, ao Marcos Henrique, representando aqui a Sessão de Saúde e Segurança do Trabalho em Minas Gerais, ao João Paulo, meu amigo João Paulo. Fico feliz por tê-lo aqui na nossa mesa, agora como diretora de Juntos de Relações Institucionais da Semig, com esperança de que a sua presença na empresa possa mudar, sobretudo, a relação aqui com a Casa Legislativa, aos servidores aqui que representam também a diretoria. Lamentar, deputado Betão, a ausência aqui do Ministério Público. E não só a ausência do Ministério Público nesse debate, como a ausência também do Ministério Público na apuração daquilo que foi feito pela CPI da Semig. Já que o governo Zema é um governo que se diz o governo da transparência, então vamos ser transparentes aqui. Nós estamos falando de uma empresa cujo presidente foi indiciado pela CPI da Semig. Temos um presidente indiciado ganhando quase 100 mil por mês. Isso a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer que foram 16 membros da atual diretoria que nós indicamos ao Ministério Público que estivessem ali com a investigação por conta dos desmandos e daquilo que nós descobrimos em quase 40 oitivas que foram feitas aqui. Deputada Beatriz Serqueira, que era membro da CPI. Mas, deputado Betão, eu quero parabenizar a vossa excelência por essa audiência tão propícia num momento tão delicado que nós vivemos na relação da companhia com a sociedade. Bom, vamos lá. Nós estamos falando aqui, preste atenção, na gravidade, deputado Betão. Nós estamos falando, e eu queria, quem que é o representante do Ministério do Trabalho? É o Marcos. Marcos. Sim, o Marcos, veja só, a situação de gravidade das irregularidades dentro da CEMIG. Nós estamos falando de uma empresa que está com uma série de engenheiros de São Paulo que não têm autorização para trabalhar aqui. Porque eu descobri que, quando eu, engenheiro, saio de Minas para trabalhar no Rio de Janeiro, eu, engenheiro, lá no Rio de Janeiro, preciso da autorização do CREA. Não há autorização do CREA para os engenheiros que se encontram hoje trabalhando na CEMIG como gerentes, como diretores, como superintendentes que vieram de São Paulo. Segundo, vocês sabem por que o Gabriel foi vítima? Porque essa é a famosa tragédia anunciada, Emerson. a CEMIG tinha um servidor chamado João José, engenheiro, servidor de carreira, Eduardo, trabalhou com você, estava entre os melhores quadros, entre os engenheiros de segurança do Brasil. Mas, esse servidor de carreira comprometido com Minas, comprometido com segurança, ele sofreu tanta pressão, mas tanta pressão que ele entrou naquele plano de demissão voluntária. E quem o substituiu, veja só a gravidade, João, da situação, quem o substituiu, quem faz o serviço hoje na CEMIG como engenheiro de segurança não é engenheiro de segurança de formação. Uma das maiores companhias de energia da América Latina não tem um especialista na área de segurança. Então, eu estou trazendo aqui, não é invenção da minha cabeça, não, tem todos os documentos aqui que comprovam essas denúncias. A CEMIG não tem um engenheiro de segurança à frente da área de segurança. Mas, de repente, um médico ortopedista compensa essa falha, não sei. De repente, está na visão da atual diretoria. Além disso, além disso, nós já temos levantado aqui, Betão, uma série de denúncias que têm chegado e chegam para mim, porque deve chegar com certeza para a deputada Beatriz Serqueira, para a vossa excelência, deputado Betão, porque o meu compromisso aqui é com o povo mineiro, meu compromisso é com a preservação dessa companhia. Eu não tenho nenhum tipo de reserva aqui. Eu já sei que o pessoal da diretoria da CEMIG não gosta de mim mesmo, é recíproco. então não tem problema em falar aqui o que eu vou falar, já que ficaram extremamente incomodados com a CPI. Então, vejam só, eu tenho a gravação, deputado Betão, a seriedade, a gravação de uma propaganda volante de uma empreiteira da CEMIG no interior de Minas anunciando que estava contratando gente para trabalhar. É assim que estão ocorrendo as contratações. Deve ter chegado isso no CEMIG Elétrico. Chegou para mim, chegou para o CEMIG Elétrico, como chegou para o CEMIG Sul. Eu, deputado Betão, infelizmente não estava aqui no dia que o seu Marney, é Marney? Marney? Não sei como é que pronuncia. O pessoal aí pode até me ajudar. É Marney? Marney? Marney veio aqui na Comissão de Minas e Energia e mentiu para caramba aqui, porque não teve nenhum deputado para questioná-lo. Eu não sou engenheiro, não sou da área de segurança, não sou do setor energético, mas, graças a Deus, eu sou autodidata em algumas coisas. Então, eu aprendi algumas coisas na CPI da CEMIG que eu comecei ali a ler, sentei com os engenheiros, quero agradecer que o pessoal do CINJ que me ensinou muito na época, quero agradecer vários servidores da CEMIG de carreira, alguns aposentados que vieram aqui no meu gabinete me dar aula de setor energético, mas ele mentiu tanto, infelizmente eu não estava aqui, que essas mentiras, deputado Betão, me fazem aqui nessa audiência trazer uma série de questionamentos e perguntas à CEMIG que eu gostaria de transformar já em requerimento contando com a assinatura de vossa excelência da deputada Beatriz Serqueira, porque ele disse aqui, mentindo, que em 2022 o investimento foi de 2,7 bilhões, informou que possuía 3,3 bilhões de reais para investir e que só não realizou por não conseguir contratar a execução e não vai conseguir mesmo, sem a Universa CEMIG, sem a escola da CEMIG, nós não teremos profissionais, então a CEMIG pode anunciar à vontade que vai fazer investimento de tantos bilhões, de tantos bilhões, de tantos bilhões, não vai conseguir executar. Quero deixar esse recado, vocês não enganam aqui todo mundo, porque sem profissionais nós precisaríamos, nos números que foram apresentados na audiência, de 7.500 profissionais formados na área eletricitária, a pergunta que eu quero deixar aqui, primeiro requerimento, baseado no que foi dito aqui e tem tudo a ver com o objetivo dessa audiência, triplicar os investimentos, quer dizer triplicar a quantidade de trabalhadores da serviço da CEMIG? Triplicar os investimentos significa triplicar o volume de compras de materiais, depois eu passo aqui para vocês, mas eu vou deixar essas perguntas no ar aqui, para este volume de obras, há empresas de prestação de serviço e fornecimento de materiais aptas, suficientes para realizar essa entrega? já sabendo dessa dificuldade de empresas de fornecimento de mão de obra, não seria transparente que a divulgação do fato relevante ao mercado em 23 de março de 2023, com ressalva para a execução do investimento, tivesse claramente essa informação para o mercado, a CVM e a Bovespa. Queria também questionar aqui as inúmeras denúncias acerca da Spin Energy, que assumiu contratos na região de Lafayette e chega toda semana aqui denúncia de trabalho análogo à escravidão, de comida azeda, de veículos com pneu careca. Vejam só, para realizar volumes de obras previstos para o próximo ciclo tarifário, as condições de trabalho serão atendidas ou serão iguais às encontradas durante todo o período da Spin Energy e continua até hoje. Estou solicitando aqui a CEMIG, encaminhar todos os relatórios financeiros de pagamento de produtividade, segurança, condições de trabalho encontrados nesse período na Spin Energy, data de identificação do problema e tratamento dado a cada item. Já passo para vocês, para ficar tranquilos. Também estou solicitando aqui o encaminhamento dos relatórios das auditorias realizadas na Spin Energy antes e após a aquisição pela Fox. A Fox, aquela que recebeu, Betão, um perdão de dívida que a gente sabe por que aconteceu. Com a redução das atividades da Universidade de CEMIG em Sete Lagoas, que o deputado Betão tem se manifestado o tempo todo contrário, como será a preparação das equipes e o serviço da CEMIG? Os investimentos para a montagem desses centros serão feitos pelo Senai ou pela CEMIG? E queria deixar também algumas perguntas aqui, alguns encaminhamentos exatamente ao Ministério do Trabalho, para que o Ministério do Trabalho nos ajude a responder com relação ao acidente ocorrido. Quais os treinamentos possuía o acidentado para exercício da sua função? Nós vamos encaminhar via requerimento, viu, seu Marcos? Há quanto tempo o acidentado desempenhava a atuação na empreiteira? Também estamos solicitando aqui que a CEMIG encaminhe ao Ministério do Trabalho e, consequentemente, a essa comissão o plano de estágio de treinamento do acidentado. Quais são as exigências hoje, dentro da CEMIG, para o cargo do empregado, com a trilha do conhecimento desse cargo e as evidências para o fiel cumprimento dessa trilha? Também estamos encaminhando, então estou encerrando, um pedido de investigação, de relato de assédio moral dentro da CEMIG pelo senhor Maurício Dallanese, investigado aqui pela CPI, que continua exercendo a sua função e continua sendo assediador. apesar do compliance da CEMIG, apesar do conselho da CEMIG ter solicitado a demissão daquele cidadão, deputado Beatriz, que, junto com os servidores da CEMIG, lá é um tigrão, mas aqui se comportou como um tchutchuco diante dos deputados, não sabia nem o rumo, não sabia nem sair aqui, tivemos que pedir ajuda do advogado, senão ele perdia o caminho em direção à CEMIG. Mas diz que ele continua sendo assediador dentro da companhia. Temos aqui também, para encerrar, deputado Betão, perguntando ao Ministério do Trabalho, se foi comunicado ao Ministério do Trabalho o prazo legal desse acidente fatal. se sim, quem foi profissional, lá não tem, de segurança, responsável pela comunicação. Também estamos pedindo que o Ministério do Trabalho verifique o registro do CEMIG, da CEMIG-D, da CEMIG-GT e de mais empresas do Grupo CEMIG junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. E que sejam verificados uma série de documentos que nós apresentaremos ao Ministério do Trabalho. Quando eu falo, infelizmente, de tragédia anunciada, nós não queremos usar do caso do Gabriel como alguém que se tornou uma espécie de cadáver onde nós aproveitaremos politicamente isso. Não. É porque as denúncias que chegavam aqui diziam para nós que aqueles que se recusavam a assinar determinados contratos estavam avisando à diretoria da CEMIG. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Está tendo acidente, mas vai morrer gente. E nós estamos falando de vida. Vida não se negocia. Obrigado, deputado Betão. Obrigado, deputado professor Cleiton. Eu passo a palavra para o Marcos Henrique, que é o chefe da sessão de saúde e segurança do trabalho em Minas Gerais do Ministério do Trabalho. Boa tarde a todos. Deputado Betão, deputada Beatriz, deputado professor Cleiton, Jairo, Carlos Wagner, Tiesi, Emerson, Cinti Eletro, João Paulo e todos os presentes aqui. Estou aqui representando o nosso superintendente, Carlos Calazans. E satisfeito de estar aqui, porque eu sou chefe da sessão de saúde e segurança do Ministério, então nada mais justo do que comparecer numa sessão onde estamos tratando justamente de um acidente de trabalho que infelizmente vitimou o Gabriel Luciano e aqui ficam as condolências nossas aos familiares. É com muita tristeza que eu participo de várias análises de acidente de trabalho, porque nossa função não deveria ser essa. O acidente de trabalho não deveria acontecer. Afinal de contas, nós temos as normas justamente para evitar o acidente de trabalho. A prevenção tem que ser o foco da empresa. Jamais tratar depois que ocorreu para regularizar aquele ambiente de trabalho ou aquela situação que gerou o acidente de trabalho. Eu fico preocupado, deputado Bertão, porque a SEMIG é muito pulverizada, Jairo. Então, não é como uma empresa que você vai conseguir chegar ali e naquele local você vai conseguir resolver o problema. a prestação de serviço é feita no Estado inteiro, nas cidades, no interior, muitas vezes em locais irmos. Então, a empresa tem a obrigação, obrigação de seguir os procedimentos, de ter o cuidado com relação a isso. Isso é porque se você não, por mais que você coloque auditores fiscais para verificar as condições de trabalho, é impossível. Então, nós temos que cobrar mesmo da empresa. Ela tem que ser responsabilizada, ela tem que ser cobrada, deputado. Todas essas perguntas que você vai encaminhar ao Ministério do Trabalho, elas são fruto de apuração e a ordem de serviço para análise de acidente de trabalho já foi emitida. Os colegas já estão apurando as causas. todos os nossos relatórios de acidente de trabalho normalmente são encaminhados para os sindicatos quando eles nos solicitam, para os familiares para que eles possam ajuizar as ações necessárias. E temos aí o nosso exemplo maior que foi o acidente de Brumadinho, o acidente de Mariana, que todo mundo trata como um acidente ambiental. E é um acidente de trabalho, com consequência ambiental. Nunca se fala isso. Por quê? Se a gente começar a bater como um acidente de trabalho, nós vamos ter que mudar toda a atividade fabril da maior mineradora desse país. Mas não, virou um acidente ambiental. Por quê? Porque aí não se discute o trabalho. Fica muito mais fácil. então, nossos colegas vão fazer esse relatório, vamos aqui, deputado Betão, disponibilizar o relatório. Nosso superintendente já falou que vai convocar a empresa para prestar os esclarecimentos necessários também, lá no Ministério do Trabalho. Ele pediu que seja informado isso. E, assim, tudo que puder ser feito pelo Ministério do Trabalho vai ser feito. Graças a Deus, graças a Deus, nosso presidente Lula está sinalizando aí com um concurso para 900 fiscais para tentar no mínimo recompor a nossa força de trabalho. Para você ter uma ideia, lá na região de Uberaba, onde aconteceu o acidente do colega, tem um fiscal de saúde e segurança, Jair, um fiscal para a região inteira, que é o colega que está fazendo lá na área de acidente. Então, a nossa capacidade de atender é muito pequena, mas, graças a Deus, vamos, se Deus quiser, melhorar. A terceirização é um problema sério, deputado, o Ministério do Trabalho fez, há um tempo atrás, não me lembro a data certa, mas, justamente, na CEMIG, maior combate à terceirização. Foi ajuizado, foi até o STF e o STF autorizou a terceirização. Então, assim, a nossa parte a gente faz, mas, quando chega lá no terceiro, infelizmente, é autorizado. Eu fiscalizei a CEMIG lá em Patinga, nós também fizemos o combate à terceirização e, novamente, foi desconsiderado via judicial. Então, deputado, eu, novamente, agradeço, não vou me alongar, os colegas já fizeram aí uma explanação muito grande. E, assim, o que a gente puder contribuir, nós vamos contribuir, obviamente, que, na parte do acidente, vai ser tudo apurado, todos os questionamentos que o deputado professor Clayton fez serão respondidos, porque todo acidente fatal que a gente tem conhecimento, a gente faz apuração, mesmo com a nossa limitação de auditores. A gente gostaria de fazer muito mais, que seriam também os acidentes graves. Esses, muitas vezes, a gente não consegue realizar a análise de todos, porque isso é importante. E dizer aos meus colegas sindicalistas que, por favor, sempre que tiverem conhecimento de alguma situação grave, de alguma situação contrária à proteção trabalhista, à legislação trabalhista, que nos procurem. Nós estamos de portas abertas. Eu sempre digo isso, falo assim, se eu estiver no Ministério e não estiver ocupado, pode bater na minha porta que vocês serão recebidos. Agradeço mais uma vez, boa tarde a todos e que tenhamos ótimos trabalhos de agora em diante. Obrigado, Marcos Henrique. Nós vamos passar a palavra aqui para o Carlos Wagner, que é do Diese, a subsessão do Sindicato Municipal dos Trabalhadores na Indústria Energética. Mas antes, registrada a minha presença, do Robson Silva, que é presidente do Sintect Minas Gerais, que é o Sindicato dos Correios. Carlos Wagner. Bom, gostaria de cumprimentar gostaria de cumprimentar o deputado Bertens Serreira, o deputado Betão, os demais membros da mesa e dessa audiência, a todos e todas. Queria prestar minha solidariedade a todas as eletricitárias, eletricitários e aos familiares do Gabriel Luciano. Enfim, esse tema, ele... É o tema que acho que toma mais o tempo dessa audiência, por razões óbvias, mas eu peço licença para trazer um outro tema que me foi designado, eu fui convocado para isso, um tema que está na pauta, que é o tema da PLR. Então, queria pedir licença para trazer essa discussão. Eu sou técnico do DIESE, que é o Departamento de Estatística, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e pelo DIESE eu atuo na assessoria do Cinde Eletro, assessorando as negociações desde 2012. Então, já participei de muitos acordos, já assessorei muitas muitas negociações de acordos, tanto de PLR como acordo coletivo de trabalho. O deputado Betão comentou que o papel do sindicalista é tensionar ao máximo, buscar o melhor acordo e até o limite para buscar um melhor acordo. E eu vim aqui para trazer os problemas que os sindicatos, os trabalhadores, têm enfrentado na CEMIG em relação à PLR e que provocou essa busca de um acordo até o limite, que, infelizmente, ainda está pendente. Isso tem relação... A partir de 2022, foi trazido pela empresa um novo modelo de participação nos lucros ou resultados que reflete um determinado estilo de gestão e, nesse sentido, também, os dois temas da audiência, sem querer se elevando, obviamente, mas têm um ponto de contato que é essa questão do estilo de gestão, no sentido que vai ter impacto sobre as relações trabalhistas e, diria, um impacto sobre a saúde coletiva da força de trabalho, do sentimento da força de trabalho em relação à gestão da empresa. Os problemas que vou trazer e que são problemas desse acordo de 2022 e que se estenderam também para o acordo de 2023, estão relacionados com, a nosso ver, uma falta de cumprimento da própria legislação da PLR. A lei da PLR diz que o acordo deve conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive, mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado. E podem ser utilizados entre outros procedimentos, entre outros temas a serem pactuados, índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, programa de metas, resultados e prazos pactuados previamente. Eu não vou... Não vim fazer uma discussão jurídica, eu não sou advogado, não vou meter as formalidades da lei, mas é importante notar que o espírito desse instrumento que é a PLR é a negociação, é o pacto entre o capital e o trabalho. Isso que é o espírito da PLR. Se não existe o pacto entre o capital e o trabalho, o acordo perde a sua própria efetividade e gera uma série de conflitos que poderiam ser evitados. E o que tem, o que a gente vem observando desde as negociações desse acordo da PLR de 2022, é uma intransigência muito grande da empresa e uma postura de não negociar, de impor um acordo sem a devida negociação. Com isso, com essa falta de negociação, com essa estratégia de não negociação, os trabalhadores perdem, mas a empresa também perde, eu vou argumentar nesse sentido, que a empresa também perde ao não estabelecer um pacto verdadeiro com os trabalhadores e a sociedade perde, no sentido que sempre houve disposição do sindicato em negociar indicadores de qualidade, indicadores que vão melhorar a qualidade do serviço. A empresa perde em função da falta de engajamento, mas também porque há disposição do sindicato em negociar indicadores que vão refletir a produtividade da empresa, vão melhorar a condição da empresa, essa disposição sempre há, não só disposição, como muita competência do sindicato. Tem uma longa história de negociação, mais de 20 anos de negociação de PLR na CEMIG e hoje negocia com mais de 20 empresas de PLR no Estado. Então, o sindicato tem uma visão muito consolidada, muito bem informada a respeito do que é a PLR. Quando eu digo que há uma postura de não negociação, isso se reflete de várias formas. O próprio processo de negociação com um número muito reduzido de reuniões, reuniões protocolares de duração muito curta, feita virtualmente, uma hora de reunião e sem nenhuma discussão a respeito do que deveria ser uma negociação de PLR, que é discutir indicadores, metas, valores etc. Isso não há, deixou de existir, e já existiu, eu já acompanhei várias negociações, mas isso não há, deixou de haver a partir da negociação, principalmente, do acordo de 2022. Então, as reuniões, elas não cumprem o seu papel de aprofundar e de buscar um pacto entre a empresa e os trabalhadores. Existem condicionantes no acordo que são desconhecidos da parte dos trabalhadores, a um condicionante que se precisa atingir um percentual de lucro chamado lucro ajustado de 70%, para que haja a distribuição, qualquer distribuição, tem que atingir um percentual de 70% do lucro que é orçado, que está em um documento da empresa que não é dado ao conhecimento dos trabalhadores. se coloca uma condição para que haja a participação dos lucros, mas essa condição é desconhecida. Sabe-se que é 70% de um valor que é um valor sigiloso, que a outra parte que assina o acordo não tem conhecimento. Esse modelo traz 25% de metas que são corporativas, metas gerais, e 75% de metas específicas por gerência. Nas metas corporativas, metade delas também tem seus indicadores não revelados. Então, um dos indicadores é o lagida, o ebítida. Qual é a meta? Você tem que atingir o ebítida que foi colocado no orçamento. Mas qual é esse valor? Bom, os sindicatos trabalhadores não sabem, não vão saber porque é um dado confidencial que tem sigilo em relação a ele. E aí, o sindicato não tem nenhum problema em relação a esses dados que a empresa considera que são sensíveis ou que não possam ser divulgados. O sindicato não quer acesso a dados que não possam ser divulgados. Mas, se são indicadores cujo valor não possa ser divulgado, existe um cem número de outros indicadores que são públicos que podem ser eleitos para fazer parte do acordo. Não tem problema. Se tem um indicador que é secreto, não é essa a questão. Mas vamos, então, eleger um indicador que possa ser efetivamente pactuado. Quando essa pactuação ocorre, quer dizer, não só... essa pactuação é necessária para que o acordo cumpra a sua efetividade, porque, quando não ocorre, qual é o sentido no acordo de PLR? Que engajamento vai gerar um acordo de PLR que só uma das partes conhece os termos e a outra não? Então, nós estamos pactuando o quê? Quando há a negociação, a empresa, quando a empresa propõe um indicador que é conhecido, que os valores são públicos, a empresa propõe um indicador, propõe uma meta, o sindicato avalia essa meta, as assessorias avaliam, a gente vê na série histórica, se está dentro, se está fora, faz uma avaliação técnica, vai ter uma conversa com os trabalhadores que têm muita competência e muito conhecimento do setor. Esse indicador e essa meta vão ser levadas para os trabalhadores, eles vão discutir, as condições são essas, dá para alcançar, não dá tensão na mídia de negociação, pode ser que muitas vezes aconteceu da meta ser negociada de fato e ser ajustada a partir desse processo de negociação. Quando isso acontece, você tem, de fato, um pacto em torno de uma meta a ser alcançada, você tem um acordo de participação dos lucros onde há uma negociação e há uma legitimidade desse acordo e há uma efetividade desse acordo, porque foi feito de fato um pacto em relação a determinado indicador. Quando isso não acontece, qualquer efetividade é nenhuma, fica um acordo totalmente protocolar, autocrático, imposto por uma parte só, sem qualquer negociação. quando a gente olha para os indicadores específicos que compõem 75% do acordo, esse não tem qualquer negociação a respeito. A empresa, a gestão da empresa coloca na proposta que esses indicadores vão ser, os indicadores e as metas deles vão ser definidas depois do acordo assinado e vai ser apenas informado. Então, não há nenhuma negociação e não há nenhuma capacidade de negociação. E, finalmente, também esse modelo ele traz regras ocultas, ou melhor, ele não traz regras, mas ele diz que existe uma regra, mas que não é publicada em relação à participação nos lucros dos cargos de gestão, dos gestores, gerentes e superintendentes. O que gera um inconformismo e um desconforto muito grande por parte dos trabalhadores do sindicato. porque não se sabe qualquer critério em relação à participação dos lucros, dos cargos de gestão, mas o sindicato é levado a assinar, é convocado a assinar um acordo chancelando regras para a gestão da empresa que não são conhecidas. então, é muito surreal esse fato. Surreal é uma palavra que pode servir para vários pontos desse modelo trazido pela SEMIG. Então, enquanto os trabalhadores têm nesse modelo uma proposta de valor de duas remunerações, para os cargos de gestão, gerentes e superintendentes de gestores, só resta a dúvida de qual será esse múltiplo de remunerações. Não está claro, mas fica essa dúvida, inclusive, do acordo dos sindicatos, dos trabalhadores estarem sendo utilizados para chancelar condições que são desconhecidas em relação ao pagamento da gestão da empresa. Então, basicamente, eu tentei resumir aqui nos muitos problemas que contém o acordo e que têm dificultado muito o ambiente de negociação ou de não negociação em relação à PLR. Muito obrigado, Carlos Wagner. A palavra para o Emerson, que é presidente, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética, Sinde Eletro. Obrigado, professor Betão, nosso companheiro de outras lutas e de outras jornadas. Agradeço a convocação dessa audiência aqui na Comissão de Trabalho. e cumprimentando você e a deputada Beatriz Serqueira, também companheira de inúmeras jornadas. Eu cumprimento a mesa e os presentes nessa audiência. Eu começo a minha fala de onde o Carlos Wagner parou, somente para dar uma passadinha em relação à questão da PLR, porque eu vou tentar focar a minha fala aqui em relação à questão da segurança do trabalho, porque quando nós conversamos com o deputado Betão sobre a necessidade de realização de uma audiência para discutir as condições de trabalho na Semig, a gente pensava em discutir PLR, a gente pensava em discutir a decisão da Semig de não negociar teletrabalho, inclusive com um inquérito, um processo de investigativo do Ministério Público a respeito do teletrabalho, e também uma série de denúncias de assédio, o professor Cleito falou aqui a respeito dos assédios acontecendo dentro da Semig, uma série de denúncias de assédio que tem acontecido dentro da Semig que aponta para nós a utilização do assédio como técnica de gestão dentro dessa empresa. E a gente chama de técnica de gestão porque a mesma metodologia de assédio acontece em diversas gerências, apontando que não é o posicionamento individual de um gerente eventualmente assediador, mas que isso é tolerado e aceito dentro da Semig, talvez até incentivado. Quando a gente solicitou essa audiência era isso que a gente queria conversar. Mas no período entre a convocação da audiência e a realização da audiência, nós tivemos uma escalada na ocorrência de acidentes no trabalho dentro da empresa, uma escalada nas denúncias de adoecimento dentro da empresa que remeteram para nós a necessidade talvez de mudar um pouco o foco, embora a discussão da participação nos lucros, a discussão do teletrabalho e inclusive a discussão da tentativa de desmonte da Semig Saúde violando o compromisso assumido pela empresa com seus aposentados e aposentadas continue sendo muito relevante e prioridade para a nossa representação sindical. O Carlos Wagner falou aqui sobre a forma como a empresa impõe dentro do acordo coletivo de PLR o pagamento, a inclusão da hierarquia, da alta hierarquia da empresa sem pactuar nem as metas e também sem estabelecer os valores. Nós tivemos uma informação recente de que dentro desse documento oculto que existe nos bastidores da empresa mas que não são trazidos a público, eu não sei como é que isso é possível dentro de uma empresa gerida pelo poder público, você possuir documentos que são ocultos e que não podem vir a público, dentro desses documentos está estabelecido que as metas que são propostas para o alcance dessa hierarquia da empresa, dos gerentes, superintendentes, ela é determinada lá nesse acordo como metas intangíveis, como valores intangíveis, de forma que não é necessário, você não tem uma meta objetiva que o superintendente, que o gerente precisa alcançar, mas ele precisa alcançar um valor que é intangível e que basta a gestão sentar e discutir e falar isso foi alcançado, isso não foi alcançado. Mas, mais grave do que isso, o professor Clayton citou aqui a remuneração da presidência da empresa, é que a CEMIG, a empresa CEMIG, ela tem sido utilizada para poder, além de transferir grande parte da riqueza do Estado de Minas Gerais para o mercado financeiro, às custas da precarização do trabalho e da colocação em risco da vida dos eletricitários, ela também tem servido para enriquecer uma certa hierarquia dentro da empresa composta principalmente por sua diretoria. O professor Clayton falou aqui num salário de quase 100 mil reais. O presidente da empresa hoje, Reinaldo Passanese, deputado Betão, ele recebe 98 mil e 98 mil 650 reais mensais. Os diretores dessa empresa recebem mensalmente o salário de 77 mil 760 reais mensais. É esse o salário que o presidente e que diretores recebem para fazer essa tarefa de, inclusive, colocar em risco a vida dos trabalhadores e trabalhadoras eletricitárias. Como se isso não fosse o suficiente, nós temos também a informação de que o pagamento, o bônus pago aos diretores, ao diretor-presidente da Semig, combinado com o conselho de administração e pago em sua integralidade, corresponde a 10 vezes a sua remuneração mensal. O que numa aritmética simples aponta para nós que ele teria recebido como bonificação alguma coisa próxima de um milhão de reais. Os diretores dessa empresa recebem como remuneração variável na forma de bonificação o equivalente a sete salários anuais, o que seria, então, sete vezes aqueles setenta e qualquer coisa mil que eu citei no anterior, perfazendo um total acima, ligeiramente acima de 500 mil reais de bonificação. Então, é isso que essas pessoas iluminadas recebem para negar aos trabalhadores e trabalhadoras da PLR, que recebem para poder colocar trabalhadores e trabalhadoras em risco e para fazer um videozinho de condolências coletivo quando um trabalhador dessa empresa morre. É essa a singela remuneração que trabalhadores, que a direção dessa empresa recebe para realizar essa tarefa. No caso do Gabriel, que era funcionário próprio, eu consigo facilmente esse valor, mas provavelmente alguma coisa em torno de três, quatro mil reais. e normalmente inferior a dois mil reais e que para superar dois mil reais é preciso um ganho de produtividade relativo ao número de horas extras ou unidades de serviço que essas pessoas realizam. Pois é isso, é isso. Então, eu tenho uma especial atenção com o caso do Gabriel, porque a função que o Gabriel exerce dentro da Semig é a mesma função que eu exerço. O Gabriel é técnico de PMO e eu também sou técnico de PMO. Eu entrei para a Semig em 1991 e para a supervisão daquela época entender que eu estava apto a realizar serviços dentro de um pórtico energizado demorou um pouco mais de três anos e meio. Era esse o período que a gestão da empresa daquela época considerava que era o tempo de maturação para que um profissional fosse colocado para trabalhar num pórtico energizado. Isso no saudoso tempo da década de 90. Porque hoje eu afirmo que eu faço parte da Comissão de Análise de Acidente e não é possível trazer aqui nessa audiência os motivos que causaram o acidente do Gabriel Luciano, não é possível, o acidente ainda não foi devidamente analisado, mas colocar um trabalhador para trabalhar num pórtico energizado com a experiência de dez meses, que era a experiência que Gabriel Luciano tinha dentro da função de técnico de manutenção e operação desse E, é, na minha perspectiva profissional, totalmente insuficiente. Foi isso que provocou o acidente do Gabriel, não sei dizer, mas aponta para nós que a empresa hoje, e é parte de uma técnica de gestão, que a empresa hoje não tem, inclusive, não tem outra opção hoje, porque a mão de obra foi diminuindo, a empresa não forma nova mão de obra, a empresa diminui de forma drástica o funcionamento da escola de formação profissional, e hoje não existem profissionais no mercado para poder estar sendo treinados o tempo suficiente para que essas funções sejam assumidas de forma segura. A gente tem afirmado e denunciado que a Semig é uma empresa que disfarça, oculta e esconde acidentes do trabalho e adoecimentos no trabalho. Houve um acidente na Semig em Nova Lima no dia 23 de maio de 2023, esse acidente com uma equipe de linha viva com grave risco para o trabalhador e que, por sorte, o trabalhador está vivo, e esse acidente foi montado em uma comissão de análise desse acidente, mas o sindicato representante do trabalhador, que vem a ser o Sindialetro, só foi comunicado desse acidente mais de um mês depois, no dia 27 de junho. Quando o Sindialetro compareceu na comissão de análise do acidente, a comissão era o encerramento da análise do acidente. Por que o Sindialetro foi convocado somente nesse dia 27? Porque, no mesmo dia 27, aconteceu um segundo acidente com a mesma equipe. Esse acidente aconteceu por volta das 17 horas e a convocação para que o Sindialetro participasse da última reunião de análise do acidente anterior chegou por volta das 17h30. de novo, a gente fala da ocultação dos acidentes, a gente fala da ocultação dos adoecimentos do trabalho, e aí eu trago assim, eu vou trazer uma informação aqui com o risco de cometer algum erro, porque não é uma área da minha compreensão, do meu domínio total, mas existe, Betão, Beatriz, os trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham nessa audiência, uma fórmula para a previdência social que aponta que as empresas que submetem os trabalhadores e trabalhadoras ao risco precisam pagar uma taxa referente ao SAT, seguro de acidentes do trabalho. Dependendo do nível de risco em que a empresa está classificada dentro do INSS, ela tem uma determinada taxa de pagamento de SAT, seguro de acidentes do trabalho. O valor a ser pago pela empresa, pelo seguro de acidentes do trabalho, é determinado por dois fatores. Um deles é o chamado FAP, o Fator de Acidentes do Trabalho, e o outro índice é o ARAT, que é o referente ao rateio dos custos dos acidentes do trabalho. O fator de acidentes do trabalho, a empresa não pode alterar esse fator porque é determinado pela atividade que a empresa exerce. Mas o valor do rateio, ele pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a quantidade de acidentes que acontecem dentro da empresa. Então, uma empresa que acidenta mais e que adoece mais a sua força de trabalho tem o fator aumentado e, consequentemente, paga mais para a previdência social em relação a uma empresa que mais, que não comete esse tipo de, que não submete a sua força de trabalho a esse tipo de situação. Então, o que a gente percebe aqui e que a gente relaciona com as inúmeras denúncias que a gente recebe por parte dos trabalhadores e trabalhadoras? O trabalhador que adoece no trabalho e aparece com um atestado médico no trabalho é convencido por sua gerência, é convencido por sua hierarquia a retirar o atestado médico, fazer um acordo com a sua hierarquia para, talvez, não ir para o campo hoje, fazer um acordo para, talvez, ficar em casa alguns dias, mas sem apresentar o atestado médico de forma que a empresa não precise comunicar ao INSS aquele adoecimento e, consequentemente, não tenha o valor do rateio do segundo acidente do trabalho majorado. Se isso é feito com os adoecimentos convencionais, o que me indica que isso não é feito com o trabalhador quando acontece do trabalhador lá no dia 23 de maio de 2023 em Nova Lima, sofreu um acidente, mas ele não é remetido imediatamente para o hospital. Esse trabalhador que foi submetido a um arco elétrico e que, pelo menos, o relato que chega por parte dos demais trabalhadores é que esse trabalhador não é remetido imediatamente para o hospital, não. Ele acaba indo para o hospital porque havia um problema de adoecimento da esposa e, lá no hospital, ele estava com o rosto muito avermelhado por conta do arco elétrico e o médico falou com ele, mas o que aconteceu com você? E aí é que ele vai sofrer, que ele vai passar para um atendimento médico. Também um atendimento médico que remete a um atestado médico que não é o mesmo atestado médico que a gente tem notícia que tenha entrado dentro da CEMIC. Então, gente, o que nós, o que eu estou trazendo aqui, nós temos, temos, nesse sentido, uma série de outras informações, inclusive, informações de uma área específica que a empresa havia terceirizado e trouxe de novo para dentro da empresa, que é a área que faz os despachos dos serviços com as empreiteiras, onde os trabalhadores e trabalhadoras que exerciam o serviço naquela área estavam demonstrando que a área era tão insalubre que começou a ter uma tentativa em massa de sair daquela área. Chegamos a conversar com o RH da empresa, chegamos a conversar com a gestão da empresa na tentativa de acolher o adoecimento desses trabalhadores e provocar uma situação mais confortável para esses trabalhadores e trabalhadoras. E, como essas tentativas não foram solucionadas, vários trabalhadores e trabalhadoras pediram demissão. Uma trabalhadora, em específico, entrou em contato comigo dizendo assim, Emerson, existe um formulário padrão para pedido de demissão dentro da CEMIC? Eu respondi para ela, não, não existe. Por quê? Ela falou comigo assim, porque eu pedi demissão da CEMIC e eu escrevi no meu pedido de demissão quais os motivos pelos quais eu estava pedindo demissão, que a CEMIC é uma empresa que adoece, que a CEMIC é uma empresa que não atende as necessidades dos seus trabalhadores, que a CEMIC não escuta os seus trabalhadores e que a CEMIC é uma empresa que comete assédio moral contra os seus trabalhadores. o pedido de demissão dessa trabalhadora não foi aceito e para ela conseguir se demitir ela tinha duas opções, ou ela assinava o formulário conforme a CEMIC solicitou, ou então a CEMIC não aceitaria a demissão dela, o caminho que ela se utilizou foi o do pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque ela não assinava, não aceitou assinar o formulário padrão fornecido pela empresa que não refletia a verdade do seu adoecimento e da sua condição em relação ao trabalho. Então é essa empresa que hoje se utiliza do assédio como técnica de gestão e esse assédio tem provocado o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, tem impedido que trabalhadores e trabalhadoras pratiquem a melhor forma de segurança no trabalho, é que eu acho que é importante que a sociedade mineira que é a Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa e que o Ministério do Trabalho entenda que nós estamos tratando aqui para que em outros momentos da nossa história a gente não precise estar debatendo outros acidentes semelhantes ao de Gabriel Luciano. Gabriel Luciano tinha 26 anos de idade, uma vida longa e feliz pela frente e o acidente acontecido com ele precisa servir para nós, trabalhadores e trabalhadoras da SEMIC, para a nossa sociedade do Estado de Minas Gerais como reflexão para que a gente não submeta, para que o Estado de Minas Gerais através da SEMIC não submeta trabalhadores e trabalhadoras a essa condição para que nós não precisemos em outras oportunidades devolver um trabalhador dentro do caixão para seu pai e sua mãe, que foi o que nós fizemos na última segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Obrigado. Obrigado, Emerson. Eu vou passar a palavra para o senhor João Paulo, representando a SEMIC, que tem que dividir o tempo aqui com alguns superintendentes, que aí o senhor vai organizar melhor. Como são vários, questionamentos, o tempo médio aqui foi de 12 minutos, a gente, se for necessário, em torno de 15 a 20 minutos para poder tentar responder a todos esses questionamentos. Está bem. Senhor presidente, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Eu vim representando a SEMIC, como disse o meu amigo pessoal, o professor Clayton, com o objetivo de melhorar o diálogo com a casa e com todos aqui. O senhor mesmo disse que em outras oportunidades sequer foram enviados representantes quando convidados. E nossa intenção aqui é diferente, deputado, é promover o aumento do diálogo, a gente escutar mais, para que, afinal de contas, a gente possa atingir o nosso objetivo, que é um objetivo comum. gostaria de cumprimentar o presidente Betão, gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar o Jairo Nogueira, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Emerson Andrada Leite, que é o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética, o Carlos Wagner Costa Machado e o Marcos Henrique, que está aqui sentado ao nosso lado. Então, presidente, na verdade, nós fomos convidados aqui para poder debater alguns temas através dessa audiência pública e, como trata de diversas diretorias, assuntos inerentes a outras diretorias e nosso objetivo, de fato, na verdade, é dialogar mesmo, então, a gente optou pelo formato de trazer alguns representantes de cada diretoria que consta do objeto desse convite para que a gente possa esclarecer alguns fatos e ampliar a nossa base de diálogo. Então, como o senhor já determinou esse tempo, que eu acho que seja suficiente e razoável, eu vou terminar por aqui as minhas palavras. E o senhor, dentro da sua presidência, pode indicar a ordem de que a ordem de esgotamento dos temas para que a gente possa indicar quem vai falar a respeito. Pode ser dessa forma, presidente? Pode. Nós vamos distribuir o tempo, então, entre os três. O senhor indica o tema e nós indicamos o profissional para que possa esgotar. se o senhor compreender que essa forma é melhor. Pode ser, porque um dos temas, inclusive, tem a ver com várias questões que foram levantadas aqui, que eu imagino, desde o PLR, até a questão dos acidentes de trabalho, seria o senhor Bruno Viana, que é o superintendente de gestão de pessoas. Isso. Pode usar ali na tribuna. Ou, se quiser usar aqui também na mesa, já temos vagas na mesa, não é? O senhor que sabe. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a... Cumprimento o deputado Betão. Boa tarde. Cumprimento toda a mesa em nome específico do deputado Betão. Cumprimentar especialmente aqui o Emerson, o Jairo, o Carlinhos, estão sempre conosco aí nas negociações. Eu vou esclarecer alguns pontos aqui em relação à PLR, inicialmente. Ah, deputado, e fico aberto aqui também a qualquer questionamento aqui. Bom, da PLR, é importante a gente destacar o seguinte. Desde 1999, CEMIG negocia acordos de PLR e ela negocia esses acordos e fecha esses acordos, fechava esses acordos no período posterior à apuração dos resultados. Ou seja, em 1999, fechava o acordo em dezembro de 1999. Ou seja, transcorrido o período de apuração. A partir do momento que você começa a fechar esse acordo dessa forma, qual foi o entendimento do CARF e da justiça posteriormente? Foi no sentido seguinte, olha, a partir do momento que você fecha um acordo transcorrido o prazo de apuração, você já conhece todos os indicadores. Então, isso não pode ser considerado uma PLR. Isso é considerado uma verba trabalhista. Se é verba trabalhista, tem que se ter recolhimento de encargos e impostos. Então, a partir de 2015, a empresa, já com passivo tributário da ordem de 1,2 bilhões de reais, ela decidiu o seguinte, olha, nós não fecharemos os mais acordos de PLR após transcorrido o prazo. E foi assim, em 2017, também a gente não conseguiu fechar o acordo de PLR, 95% dos empregados ficaram sem PLR, apenas três sindicatos fecharam o acordo de PLR naquele ano, 2017. Então, essa questão que ocorreu em 2022 não é um fato novo, já ocorreu no passado. E em 2022, a gente, mesmo após esse ausitivo processo de negociação, explicações aos sindicatos, comunicação com os empregados, mesmo assim, a gente também não conseguiu fechar o acordo de PLR de 2022 com três sindicatos, de Eletro, Sintec e sindicato de Juiz de Fora. Essa negociação se encerrou em fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2022, as negociações foram encerradas, assinados acordos com 13 sindicatos, que foram aqueles sindicatos que assinaram, que concordaram com a proposta da companhia. E foi isso que ocorreu ao longo dessa negociação da PLR de 2022. Hoje, a gente tem um passivo tributário da ordem de 1,6 bilhões de reais referente a acordos de PLR. Logicamente, que a empresa está combatendo tudo isso por vias judiciais, mas já é um passivo registrado no balanço da companhia dessa ordem. E isso foi amplamente colocado de forma muito clara e transparente para as entidades sindicais, para os empregados. Então, é importante destacar isso aqui, deputado. E que não é um fato novo. Em 2017, também ocorreu esse fato. Então, com relação à PLR, essa explicação da empresa, a impossibilidade de fechamento do acordo de PLR após transcorrido o prazo de negociação, após transcorrido o prazo de apuração dos indicadores por causa desse risco tributário. Tá bom? Em relação, um outro ponto que eu queria trazer aqui, rapidamente também, foi colocado, é em relação ao plano de saúde. Em relação ao pós-emprego. Hoje, a empresa tem 6,2 bilhões de reais registrados no balanço da companhia referente a obrigações pós-emprego. O que são obrigações pós-emprego? São aquelas obrigações que a companhia tem com seus empregados e que, por legislação, é obrigado a levantar no balanço. Então, são 6,2 bilhões de reais, uma parte em torno de 3,4 bilhões referentes ao plano de saúde e a outra parte referente ao nosso plano de previdência privada, Forluz, o plano A, especificamente. Essas obrigações pós-emprego, elas afetam diretamente a companhia, e só para dar uma dimensão do que é esse valor de 6,2 bilhões de reais, se a gente for analisar valores de hoje, valores de mercado, quantitativo de ações que o Estado tem, esses valores de 6,2 bilhões de reais são maiores do que a quantidade de ações em valores financeiros da participação do Estado. Então, sim, são valores elevadíssimos. E isso implica numa dificuldade da empresa, por exemplo, de conseguir crédito para fazer investimentos. Pode, no futuro, inclusive, inviabilizar a CEMIG, porque esse valor cresce de forma exponencial. Em 2015, esse valor era em torno de, pegando da saúde, em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e 400, e hoje, esse valor já dobrou. Então, é premente para a empresa fazer as tratativas em relação ao pós-emprego. em 2021, a gente iniciou esse processo de negociação com as entidades sindicais. A gente ainda não conseguiu êxito. Importante destacar que em abril de 2022, a gente teve uma audiência de mediação no TRT. Dentro dessa audiência de mediação, a empresa deixou muito claro que está aberta a propostas, o problema existe, não tem como fugir desse problema, e que a empresa está aberta a propostas para tentar equacionar isso junto com seus empregados. Então, deixar claro também essa questão. Outro ponto que eu queria trazer é em relação a treinamento de empregados. Foi comentado aqui que hoje o empregado que entra na companhia passa por um treinamento de um mês. A gente alterou a forma de contratação dos empregados e hoje, nos últimos 12 meses, a gente já contratou mais de 300 eletricistas, novos eletricistas para a Semig. Quem são esses novos eletricistas? São profissionais já treinados, já capacitados, com experiência, no mercado, e a maior parte deles eram, inclusive, empregados das nossas empreiteiras. Então, foi um concurso específico, focado para a gente tentar contratar esses empregados das empreiteiras já com experiência. Então, todos eles passaram por treinamento para poder executar suas atividades no sistema elétrico de potência. Então, esses pontos que eu gostaria de esclarecer aqui de imediato, deputado, e fico aqui aberto a algum questionamento. Obrigado. Cadê, gente? Subiram. Está subindo. Espera aí que eu me perdi. Falou, Bruno. Hernando. Por favor. Hernando é superintendente do Serviço de Distribuição da CEMIC. Presidente, posso pedir que o Bruno permaneça e que o Hernando sente que eventualmente havendo... Ah, sim. Ok. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Betão. Em seu nome, cumprimento todos os membros da mesa, autoridades, Jefinho, Jairo, cumprimento a todos os representantes, Emerson, todos os representantes do sindicato. Fernando, meu amigo, representante dos empregados, cumprimento a todos. Minha contribuição aqui com referência a bases regionais. Aqui, na realidade, bases regionais, cabe esclarecer que nós não temos no momento fechamento de bases regionais. Nós temos hoje 386 bases terceirizadas e 65 bases próprias. Nós estamos hoje com um programa em andamento que o objetivo dele é atualização, retrofit e melhoria das bases próprias. Nós temos bases, deputada, que são bases que foram previstas quando a Semig tinha 20 mil empregados. Hoje tem menos de 5 mil empregados. Então, o objetivo desse trabalho é fazer um retrofit, readequar, ajustar e colocar as bases nos locais certos. Nós temos bases hoje, exemplo, Teoflotone, é uma base que é localizada no centro de Teoflotone, apenas um exemplo, difícil acesso, difícil acesso, localização privilegiada, mas de difícil acesso para a saída dos nossos veículos operacionais. Então, esse projeto visa adequar geograficamente as nossas bases, trazendo aí ambientes modernos, acolhedores e naturalmente com atualizações tecnológicas. Também está em andamento, visando aí a aderência regulatória, ampliação de bases terceirizadas. Com a chegada da Resolução 1000, trouxe um desafio gigantesco para a gente fazer o atendimento. E visando o melhor atendimento ao cliente, hoje nós estamos ampliando aí em torno de 60 bases das empreiteiras, cujos aditivos já estão assinados, visando o melhor atendimento dos nossos clientes. Bases regionais, a minha contribuição por hora seria essa. Obrigado pela oportunidade. Vou chamar agora o Sr. Rodrigo Otávio Lombalho, gerente de relacionamento comercial. Está, sim. depois do Rodrigo, nós vamos passar a deputada Beatriz a fazer suas considerações. Nós temos cinco inscritos aqui, está certo? E depois a gente retorna para as considerações das pessoas da mesa que queiram fazer as considerações. Boa noite, deputado Betão, deputada Beatriz, na qual cumprimento todos os presentes. Falando um pouquinho de agências de atendimento, no caso, nós estamos falando aqui de fechamento de agências de atendimento, a Semegla, em momento algum, fechou nenhuma agência de atendimento, nenhum posto de atendimento. Hoje, inclusive, nós estamos com um projeto totalmente diferente, realmente focado na qualidade do atendimento do cliente, de realmente dar capacidade ao cliente e disponibilidade do cliente a todo momento e a qualquer lugar fazer a sua solicitação de atendimento. O que existe hoje são dois tipos de postos de atendimento, as agências de atendimento e o PCFA, que são os postos do Semegla e faixa de atendimento, que é uma parceria com o comércio da cidade ou do município. Esse é um projeto de continuidade dentro da Semegla. Nós já temos hoje 85% de todos os postos de atendimento da Semegla em forma de parceria com outros comércios. com um posicionamento diferente agora, com esse foco maior no cliente agora, com a qualidade do atendimento do cliente. Nós estamos trabalhando, inclusive, na gestão, no acompanhamento desse esporte de atendimento, com monitoria deles, com chat de atendimento, com todas as possibilidades de realmente dar esse acesso e dar essa qualidade de atendimento ao nosso cliente lá na ponta. Esse trabalho é feito com muita atenção, com muito carinho, realmente verificando as oportunidades que tem, buscando ali os melhores parceiros e dando ferramentas suficientes para esses parceiros e treinamento para que, junto com a Semeg, possa realmente fazer esses atendimentos. Sr. Dr. Rodrigo, não, é Rodrigo, não é? Isso. Tem uma diferença aqui nas agências de coisas e as bases, não é? É isso, é isso, é isso, porque nós tocamos nesses assuntos. Eu me lembro que nós falamos mais sobre a questão das bases. Tem o fechamento da base aqui em Belo Horizonte, lá perto da minha cidade, um bom jardim de Minas, que fica entre Caxambu, Juiz de Fora. Foi fechada, os trabalhadores foram deslocados para Caxambu, que, para atender o chamado ali, vamos dizer, em Lima Duarte, que antes saía de Bom Jardim, agora tem que sair lá de Caxambu. Isso ocorre? Sim. Vamos lá, deputado. É isso. O fechamento das bases aconteceu em 2018, 2018, 2019. Nós fechamos, naquela época, 65 bases, ok? visando uma eficiência operacional. Nesse momento, nesse momento, as bases operacionais estão em ampliação e não em fechamento, ok? Ficou claro? Em ação. Em 2018, em 2018, houve o fechamento de 65 bases. Nós passamos a ter aqui 65 bases próprias. Fechamos 65, passamos a ter 65, correto? Esse projeto atual, esse projeto atual, visa especificamente avaliar a demanda de serviço, ampliação de determinados locais, ou seja, nesse momento, nós podemos reverter o que foi feito em 2018, ok? Visando aí, naturalmente, uma aderência regulatória, dentro da necessidade. Certo. Bom, eu vou passar a palavra aqui para a deputada, para a gente poder até equacionar as informações que vão chegando aqui, porque... Para você, então, eu passo a palavra agora para as considerações da deputada Beatriz Serqueira. Fazer as suas considerações. acho que já é boa noite. Boa noite. Queria fazer um cumprimento muito especial a cada... Vocês me escutam, gente? Está bem? Eu queria fazer um cumprimento muito especial a cada trabalhador da ECMIG, dizer da importância estratégica de vocês e dizer da importância estratégica da luta de vocês. Não fosse a luta até agora, nós possivelmente estaríamos aqui numa audiência de uma empresa privatizada. Então, os últimos quatro anos de luta, de resiliência, de dificuldades, de assédios, de enfrentamentos, eles atrasaram, até agora, os planos do governo Zema com a privatização. Então, a sociedade mineira deve muito a vocês. Eu queria dizer primeiro isso em nome daqueles trabalhadores que estão aqui, do Emerson e do Jairo, que acompanham essa mesa. Nosso muito obrigado, reconhecendo a importância estratégica dessa luta contra a privatização. E vocês têm enfrentado toda sorte de precarização, porque é uma dinâmica muito ligada, você precariza para fazer a privatização. enquanto no mundo entendeu a importância estratégica de áreas como a energia e rever, o mundo está revendo as privatizações. Aqui é esse modelo atrasado, porque é um modelo atrasado numa concepção de civilização, mas é um modelo que atende aos interesses do Partido Novo e dos seus aliados estratégicos. Então, nós não estamos enfrentando pouca coisa. uma aliança estratégica que atende a interesses de grupos econômicos e mercado. E quando o governo Zema... Me permita fazer esse contexto, presidente? Sim, claro. Quando o governo Zema não conseguiu avançar com a privatização na sua primeira gestão, a partir de 2019, houve uma mudança de plano e passou-se a operar interesses privados por dentro da gestão da CEMIG. Por isso a CPI, feita no final de 2021, início de 2022. Nós, à época, para quem está nos acompanhando aqui nessa audiência, nós temos uma grande audiência de público que acompanha os trabalhos da Assembleia, mas o que nós investigamos naquela oportunidade? 34 contratos feitos entre amigos. Contratos de um bilhão de reais, sem licitação, que se transformou, inclusive, num grande guarda-chuva para outros contratos sem licitação. Nós tivemos a difícil situação de explicar às pessoas como alguém que perde a licitação continua operando e quem ganha a licitação não tem o seu contrato realizado. Foi o que aconteceu na gestão da CEMIG. E lamento que a gestão da CEMIG não tenha tomado as providências relacionadas às indicações feitas pela CPI à época. O deputado Betão citou, é ortopedista? Eu me esqueci a profissão. Médico ortopedista, que agora faz parte do quadro da CEMIG, indicado pelo Partido Novo. À época, nós dissemos da gravidade desse aparelhamento partidário feito pelo Partido Novo na empresa, que era real, foi constatado durante a CPI, e parece que a lição não foi aprendida. Então, esse contexto, o presidente me autorizou a brevemente trazê-lo, mas dizer como é que nós chegamos até aqui e dizer da importância estratégica da luta do Sindicato Eletro, da CUT Minas, e, no nosso caso, também da CPI e de uma importante atuação parlamentar. Então, eu queria deixar esse contexto, até porque o novo secretário de governo já disse o tom do que será o próximo semestre da agenda do governo. E a agenda é uma agenda de privatizações, é uma agenda da entrega do patrimônio dos mineiros, não importa o preço, esse é um ponto importante quem faz a agenda de privatização. Não se refere ao preço. Eu perguntei, inclusive, ao secretário de Desenvolvimento Econômico outro dia, que ele estava aqui, quando eu disse exatamente isso. E ele concordou de que o debate não é sobre valores de quanto o Estado lucro, a questão do Estado é se ver livre, é entregar as suas empresas. Então, eu também quero, nesse contexto, dizer da importância do próximo período, que é o segundo semestre, porque o governo Zema tem um prazo que até o final de dezembro para ele cumprir os requisitos e aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, aproveito e explico que aquela decisão do STF sobre o regime de recuperação fiscal foi simplesmente a autorização para aderir, nos substituindo, enquanto poder legislativo, que somos nós que deveríamos dar a autorização. mas todos os procedimentos que estão necessários para a adesão, todos precisarão passar pela Assembleia Legislativa. E o governo tem prazo para fazê-lo, senão ele perde a condição da adesão. Então, eu quero dizer com isso que nós teremos um segundo semestre de muitas lutas necessárias e muitas alianças táticas, além das estratégicas, para vencer essa agenda de privatização. Quero cumprimentar o Ministério do Trabalho, dizer da sua importância, leve meu abraço ao Carlos Calazans e dizer quanto nos fez falta um ministério que agora terá condições reposicionado enquanto Ministério do Trabalho pelo governo Lula de atuar na gravíssima situação que está sendo denunciada aqui nessa audiência. Porque, assim, eu vou cumprimentar todos os membros da mesa, mas teve uma diminuição aqui de alguns fatos, questões graves. Nós precisamos saber sobre todas essas ocorrências. Não se falou aqui de acidente de trabalho. Teve uma seleção do que responder. Mas, quando o Sindeletro denuncia esse procedimento de troca de atestado médico, de você não apresentar o atestado, mas conseguir o período, nós precisamos averiguar isso. Eu vou encaminhar ao Ministério do Trabalho essa solicitação. essa denúncia do Sindeletro sobre o assédio como tática de gestão. Sexta-feira passada, eu participava de uma audiência aqui da Comissão de Segurança Pública com o governo do Estado, onde nós discutíamos as situações de assédio moral e sexual contra mulheres na polícia civil e como esses assédios levam à morte. Então, nós estamos falando disso. A assédio moral nas relações de trabalho são questões de adoecimento e que levam à morte. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. Os representantes da CEMIG não trataram sobre isso, mas qual é o número de adoecimento? E que tipo de adoecimento é esse que acontece hoje na CEMIG? Quais são os procedimentos de combate ao assédio no ambiente de trabalho dentro da CEMIG? Qual é o protocolo para aquele trabalhador que se sente... Porque assédio não é uma questão de sentimento. Para o trabalhador que é assediado, nós precisamos dessas respostas. E se elas estão ineficientes, nós precisamos, e aí a importância do Ministério do Trabalho. Então, eu queria cumprimentar, agradecer a presença. Eu quero também cumprimentar o Diese, através do Carlos, que é sempre um parceiro e que fez de forma muito didática a explicação do impasse, que eu vou chegar agora no assunto dessa audiência. vou cumprimentar também toda a direção da CEMIG presente, aqui conosco, do João Paulo, que aqui representa o presidente da CEMIG, como também cumprimentar o Bruno Viana, que é superintendente de gestão, o Hernando Antunes, superintendente de serviços de distribuição, e o Rodrigo Otávio, gerente de relacionamento comercial. E vou, vocês sabem que a minha origem é sindical, fui presidenta da CUT, coordenei o Sindyut por algum período, e vou dizer para vocês que a realização desta audiência é um problema. Não é um motivo de felicidade quando o sindicato não consegue avançar no processo das relações democráticas de trabalho e se vê obrigado a pedir a mediação do poder legislativo. Então, essa é mais ou menos uma situação vergonhosa para todos nós, porque a CEMIG não deu conta de fazer o processo de negociação coletiva com os seus trabalhadores. Então, eu não vou celebrar essa audiência, desculpe. Eu não vou celebrar essa audiência. Ela ter que ser realizada é um problema, porque o João nos disse, o João Paulo nos disse, da disposição ao diálogo. Então, João, nós precisamos mudar práticas, porque o processo de negociação, ele termina, não quando termina prazo, ele termina quando negocia. Nós estamos aqui, precisamos voltar o que é negociação coletiva. A negociação coletiva quando negocia. E se não teve a negociação, nós estamos com problema de gestão, porque a CEMIG e qualquer outra empresa precisam estabelecer negociação. Eu discordo da tentativa que foi feita aqui de tentar dizer que a culpa foi do sindicato, porque isso aqui foi dito. porque 13 sindicatos assinaram. Então, quer dizer, quem não assinou é que foi culpado. Não foi isso que nós ouvimos aqui? Foi. Eu escuto bem até o que não é dito. E aí a tentativa, mas vamos dizer, quem não assinou é quem representa a maioria. E aí nós não podemos, por uma tática de pegar minorias, que porventura assinaram, não me interessa porque assinaram, para pressionar a maioria. e aí, quando a maioria, na sua autonomia, decide que as condições não estão adequadas, o errado está a maioria. Foi isso que a CEMIG disse aqui na mesa para nós. Citou que 95% em 2017, porque sempre tem que falar 2017, 2018, é para aquela coisa e o PT. É outra fala que não é dita, mas como a carapuça sempre me serve, eu a pego, fico com ela para mim mesma e não tenho o menor problema com isso, porque é para dizer isso, em 2017, 95% da categoria não recebeu, agora em 2022, alguém também pode dizer quantos por cento da categoria que não recebeu, porque o percentual só foi dito de 2017. Então, vão trazer o número todinho para todo mundo ter todas as informações. Mas, de qualquer forma, é um outro erro de gestão, sabe? João, eu queria que você levasse isso para o presidente, por favor. Nós temos que respeitar todas as entidades sindicais, mesmo aquelas que, porventura, nós podemos não gostar porque é muito autônoma, porque é muito combativa, porque faz uma forma de sindicato da qual a gente pode não concordar, não importa. O patrão cuida da sua visão de mundo e o trabalhador cuida da sua visão de mundo. Se a visão de mundo e de forma de fazer a luta do sindialetro estivesse errada, a maioria da categoria não estaria no sindialetro. Então, quem decide a sua organização e representatividade é a categoria, de forma independente. E essa forma que a CEMIG fez de punir a categoria, porque o prazo terminou, sendo que o prazo tem uma versão de prazo, o sindialetro tem outra. Mas o que eu percebi, presidente, foi uma punição. Olha, vocês vão ficar sem esse ano para vocês aprenderem que vocês confiaram nesse sindicato e esse sindicato fez isso com vocês. Foi isso, eu sou professora, eu conheço metodologia. Nós dois conhecemos. E aí vocês interferem nas relações de trabalho, percebem a gravidade? no ponto de vista do sindicato. Então, acho que a gente precisa sair dessa audiência com o encaminhamento de retomada de mesa de negociação. Negociação termina quando negocia. Quando negocia. Aqui, a gente faz processo, eu sou minoria, Betão, nós somos minoria. A gente vai até o final, a gente não faz pitezinho e vai embora para casa, não. A gente fica até o final e a gente é minoria. Então, o nosso poder de força é pequeno, nós somos 20 e o governo aqui são 56. mas então eu queria fazer esse pedido. A gestão, nós precisamos rever a metodologia. A negociação, eu estou falando isso várias vezes porque é real, ela termina quando negocia. E a negociação é isso, gente, os dois lados saem do seu lugar. Você não pode ir empurrando que um lado só afaste tanto que caia no abismo, porque é preciso retomar o que é esse processo de negociação. Então, eu queria, talvez, a superintendência regional possa chamar uma mesa, acho que é uma outra sugestão, presidente, chamando a comissão de trabalho aqui da Assembleia e uma mesa mediada por vocês, com a CEMIG, com o sindicato, a Assembleia também participaria aqui por esse processo de mediação. Então, acho que essas são as minhas principais considerações. Mas tem, eu queria algumas respostas, porque, olha só, eu entendi, se eu entendi direitinho, e ninguém está me desmentindo aqui até agora, porque vocês falam, não é isso, é isso, mas se eu entendi direitinho, o processo aconteceu de forma que a maioria da categoria ficou sem PLR. Os gestores também ficaram sem PLR? Esse é um debate importante, porque, senão, vamos entender que gestores que têm valores bem diferentes da base, da categoria, tiveram as suas PLRs respeitadas, e se a regra é essa, é essa mesmo. Mas e a base da categoria, que ganha salários, a base é de salários muito baixos. É confortável para a gestão ter feito isso com os trabalhadores? Todas as suas PLRs resolvidas com valores que a luz da classe trabalhadora, porque a referência é de acordo com quem está escutando, de acordo com a vida de cada um. A luz de quem está nos acompanhando, um milhão de reais em remuneração variável, está fora da sua realidade. E de quem paga a conta de luz todo mês na sua casa, que está contribuindo com um milhão de reais para uma PLR de uma pessoa. Então, como é que ficou esse conforto da gestão ao deixar a maior parte da categoria sem PLR, porque o prazo acabou, mas vocês estão abertos a conversar? Entendem que precisamos ter um esforço maior. Depois, eu perguntei da média de remuneração dos terceirizados, dos trabalhadores próprios, porque é exatamente essa crueldade da gestão que eu espero que vocês não tenham tido. por isso o meu pedido para levar ao presidente da CEMIG uma revisão disso. Então, foi confortável para a gestão deixar a maioria sem receber, enquanto a gestão foi tudo bem resolvida na sua remuneração variável? Acho que precisávamos rever essa situação. E, no final, porque, olha só, o Hernando falou que vocês estão trabalhando para ambientes modernos e acolhedores. Não está acolhedor para o trabalhador, gente. E como é que fazemos uma CEMIG boa com o trabalhador adoecido, sendo pressionado a trocar testado para não impactar em outras questões, tendo uma PLR não resolvida, com a CEMIG dizendo que o prazo acabou. Não está acolhedor. Não pode ter acolhedor para a pessoa que vai lá na CEMIG e adoecendo o trabalhador. Então, esse conceito de acolhedor, acolhedor, ele tem que ser geral. Eu também... Há uma discordância, mas eu acho que, por requerimento, presidente, aliás, o Ministério do Trabalho pode nos ajudar nisso. Nos foi dito 300 eletricistas contratados, todos experientes, treinados. Vamos perguntar isso melhor. Qual é o tempo de treinamento que cada um teve? Quem são esses 300? A gente consegue fazer uma visita aleatória? Porque eu participei já de visita aleatória de um procedimento que foi também na superintendência, há alguns anos. eu visitei casas de terceirizados, na época que nasce amiga acusada de trabalho análogo a escravo, uma casa que era para cinco pessoas com 15, com 15, 20 homens, não era? Com as marmitas que estragavam, porque eles tinham que andar o dia inteiro com a marmita, ia comer duas, três horas da tarde, a marmita já tinha estragado. Aquele esqueminha de que você fica 11 meses trabalhando para uma empresa, é demitido e recontratado, você fica anos sem tirar férias. Então, visitas aleatórias em loco podem nos ajudar a compreender melhor isso. Esse eletricista está treinado em um treinamento que é, além do que a CEMIG pensa que é o tempo necessário, é um tempo que, pelas normas da segurança do trabalho, acho que esse é um outro trabalho para o nosso querido Ministério do Trabalho que voltou, uma vistoria aleatória, se precisar de provocação direto ao Ministério, eu provoco, eu e o Betão, fazemos o documento fazendo essa provocação para que tenhamos essas verificações aleatórias sem avisar. Tem que ser sem avisar. Igual eu chego na escola, chego na escola, entro, sento, converso, aí você pega a realidade do jeitinho que está. Ninguém consegue maquiar nada antes de nós chegamos. Então, acho que essa é uma outra sugestão aqui de encaminhamento. Aí, por fim, como foi um assunto que eu também atuei, entre essa discussão de fechar, fechei aqui, base, agências, etc., olha só, eu estou lendo, está bem? A fonte não sou eu, a fonte é o jornal O Tempo, uma matéria feita pela Raíssa Oliveira de 14 de junho de 2023. Fechamento de 54 agências da CEMIG muda rotina em cidades do interior de Minas. Consumidores temem terem que viajar mais de 100 quilômetros para conseguir acesso ao serviço. Vou continuar só mais um pouquinho. Quem procura por atendimento em agências da CEMIG nas cidades do interior de Minas pode enfrentar dificuldades. O problema ocorre devido à decisão da estatal de fechar 54 unidades de atendimento presencial no Estado até agosto desse ano. A situação causa insegurança em muitos consumidores que temem terem que viajar mais de 100 quilômetros para conseguir acesso ao espaço. Em Guanhães, Lima Duarte, Barão de Cocás, o serviço já foi encerrado. Além disso, cidades como Vargem da Palma, Carmo do Cajuru, Corinto, Conselheiro, Pena e outros quatro municípios enfrentam o processo de encerramento dos atendimentos presenciais. Outros 43 passam por processo de planejamento para que, em breve, passem por extinção. Então, nós estamos com um problema de comunicação, porque está nos dizendo que está ampliando as condições, ambientes modernos e acolhedores. A imprensa está nos dizendo o contrário, que esses ambientes modernos e acolhedores estão sendo fechados, causando impactos às pessoas. Essa questão das agências. Da base, vocês sabem que eu lutei contra o fechamento da São Gabriel. Até hoje, eu não consegui entender por que vocês fecharam São Gabriel. Vocês deixaram uma região importantíssima descoberta, trouxeram todo mundo para outra unidade que eu visitei, que não tinha condições de ter recebido todos os trabalhadores. A imposição de condições de trabalho mais precárias para a gente que é do movimento sindical é ótima, porque juntou todo mundo num lugar só. Então, você faz a luta, você faz tudo ali. Você fecha a garagem, você está fechando tudo. Mas a discussão não é sindical, a discussão é do atendimento à população, que todo um vetor e vários municípios, eram 11, não é, Zé Carlos? A gente fez uma audiência sobre isso, chamou os municípios. Então, teve um prejuízo. E eu nem sei se vocês conseguiram vender aquele terreno, o que aconteceu, qual era a ideia de se fechar. Aliás, essa coisa da venda é outro problema que nós estamos tendo com o governo de Minas. Vai vendendo tudo, mas isso é assunto para outra audiência, não é, presidente? Só para a gente diferenciar, porque senão a pessoa que está nos acompanhando viu que ela não tem onde ter o atendimento, mas está dizendo que a Semig está abrindo ambientes modernos e acolhedores, não é a realidade de todo mundo. Teve lugar que vocês fecharam. Então, são essas as minhas considerações. Eu agradeço a gentileza que o senhor foi muito generoso com o meu tempo, mas também eu já falei tudo, já trouxe todos os questionamentos. Eu acho que nós precisamos sair dessa audiência. eu estou acreditando na palavra do senhor, que é a palavra do presidente, que o senhor veio aqui para diálogo. Então, nós precisamos sair dessa audiência com um encaminhamento, uma reunião agendada, uma mediação do Ministério, do Trabalho, porque essa reunião está acontecendo, e essa situação de perder o prazo, não adianta tratar o maior sindicato ou os maiores sindicatos assim. Eles não deixarão de existir, categoria não deixará de se ver representada neles e os ambientes não ficam acolhedores. Então, nós precisamos resolver esses probleminhas para a vida seguir melhor do que o que está. Então, são essas as minhas considerações, presidente. Espero ter ajudado em alguma coisa nessa audiência. Obrigada. Com certeza, deputada. Nós temos... Nós temos... Nós temos seis inscritos aqui do público. O Robson Silva, que é o presidente do Sintect, o Fábio Rogério, mecânico de manutenção, o Jefferson, do Cinde Eletro, o Zé Carlos de Souza, coordenador do Movimento Negro Unificado, Vander Meira Pereira, aposentado, técnico de manutenção do Cinde Eletro, Henrique de Paula, também eletricista. Daqui a pouco nós vamos passar a palavra. Mas, a Robson já falei, quero registrar aqui a presença do deputado federal Rogério Corrêa, e que quer dar uma... uma saudação, a saudação para o nosso público aqui, que está nos assistindo pela televisão e também aqui presente de forma presencial. Rogério. Pessoal, obrigado. Então, agradecer ao presidente, Betão, cumprimentar também a deputada Beatriz Serqueira, fazer um cumprimento aos companheiros da mesa, eu ia falar companheiros e companheiras, mas já cumprimentei a Beatriz de companheira, então, só ela mesma. Cumprimentar, então, os companheiros aqui que vieram pela direção da CEMIG, o Jairo, o Jairo, nosso presidente da Combativa Central Única dos Trabalhadores, que eu ajudei a fundar, viu, o Jairo. Eu cheguei bem depois. A Bia, eu sei chegar bem depois. Cumprimentar também o Emerson, presidente do Sindeletro, e também os companheiros do Diese, da CEMIG, que já cumprimentei que estão aqui presentes, e a todos e todas vocês, trabalhadores da CEMIG, também cumprimentar o Robson, do Sindicato dos Correios, que também eu ajudei a fundar, em 1986, 89, isso aí, quando eu era membro da CUT. e cumprimentar, então, a todos os demais companheiros e companheiras que também representam o Sindicato. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar, fiquei sabendo aí da morte do Gabriel Luciano, 27 anos, morre em acidente de trabalho, é mais uma questão a lamentar. Estou vendo também o Jefinho, cumprimentá-lo, que foi presidente do Sindicato Eletro. Então, solidarizar com a família do Gabriel Luciano e registrar, mais um episódio de acidente de trabalho na CEMIG, que foi, infelizmente, fatal. Bem, pessoal, eu fiz questão de vir aqui, vocês me desculpem o atraso, mas agenda cheia também com outras tarefas em Brasília, mas fiz questão de vir, porque a questão da CEMIG é para a gente uma prioridade. Quando eu digo a gente, eu digo o povo de Minas Gerais. Nós temos que olhar a CEMIG com muito carinho, com muito cuidado. E quando temos, Betão, na Comissão de Trabalho uma audiência pública, é preciso respaldar. Eu faço parte também da Comissão de Trabalho lá na Câmara Federal. Fiz questão de continuar na Comissão de Trabalho, porque nós teremos temas muito importantes nesses quatro anos agora do governo do presidente Lula. E um deles é o que nós estamos chamando de uma reformulação sindical. Jairo tem participado, não é nenhuma reforma sindical, mas é a reformulação da legislação dos sindicatos. Os sindicatos foram muito enfraquecidos, praticamente, durante o governo Bolsonaro. Nós vimos a falência e a morte de muitos sindicatos, mas, felizmente, a grande maioria resistiu. Mas agora é preciso fortalecer. Se nós formos fazer o cálculo de como foram as negociações e os contratos coletivos, nós vamos ver que os trabalhadores não conseguiram, praticamente, em lugar nenhum durante esse governo, ganhos reais acima do processo inflacionário. Era ali no limite e olhe lá. Isso porque os próprios sindicatos não tinham condições de organização e estavam ali sufocados com ameaças. E foi o que nós vimos, uma destruição muito grande dos sindicatos. no caso dos sindicatos trabalhadores rurais, onde eles sufocaram a questão da previdência e tudo mais, isso foi nítido. Então, o Sindicato Eletro, eu vi, participou dessa resistência o tempo inteiro e precisa agora que nós dêmos condições que o sindicato se fortaleça. Um dos problemas mais sérios em relação à questão dos sindicatos é o enfraquecimento do vínculo trabalhista. Então, a terceirização passa a ser quase que a norma. Você não tem mais os trabalhadores que são trabalhadores da empresa, então é quase tudo terceirizado, isso vai enfraquecendo a força do sindicato. E também é porque os trabalhadores sufocados por um desemprego que estava muito grande, felizmente, a gente já vê índices melhorando da questão do desemprego, acabam vendendo a sua força de trabalho a um preço muito barato. nós vivemos um período muito difícil para os trabalhadores e trabalhadoras, mas que durante esse período não deixaram de resistir. Foi fundamental a resistência dos trabalhadores para que houvesse a derrota de um projeto ultraliberal que estava no Brasil e de caráter neofascista. Então, o processo autoritário e ultraleoliberal que nós vimos na política de Paulo Guedes, ela só foi possível de ser derrotada, apesar de toda a gastança de dinheiro que nós vimos durante a campanha eleitoral, muito pela organização dos trabalhadores tem ainda no Brasil e por isso era peça essencial do governo Bolsonaro fazer com que os sindicatos fossem destruídos e enfraquecidos. Isso foi a peça desses quatro anos. O outro setor que eles atacaram muito, tanto o Betão quanto a Bia, como eu, somos dessa área da educação, foi a área da educação. Hoje nós estamos comemorando que o presidente Lula fez agora uma ação importante através do MEC que é acabar com a tal da escola cívico-militar que era realmente enfraquecer a escola pública e tentar colocar no local, no lugar uma ideologia neofascista, uma ideologia autoritária em substituição a experiências importantes como os IFETs, CFETs, as universidades públicas federais e assim por diante. E aqui em Minas Gerais eu vi hoje o governador Zema dizendo que ele vai manter as escolas cívico-militares e quando você vê isso Beatriz, é muito interessante porque os salários daqueles militares que trabalham na escola não dão aula, mas trabalham às vezes como eles chamam de inspetores e etc., que fazem lá, na época que eu estudava no Estadual Central tinha isso, a gente chamava o inspetor do dedo duro, ele era o dedo duro da ditadura para poder dedar os estudantes. então essa escola cívico-militar nada é, nada mais, nada menos do que tentar em pleno século XXI resgatar um regime autoritário numa escola e esses que estão lá ganham o dobro ou triplo das professoras que dão aula na sala de aula. Isso era a escola cívico-militar que eles achavam que ia para algum lugar, nunca foram, não tem um dado que as melhorasse. Então, enfraquecer sindicato e fazer com que a educação fosse destruída foi parte muito grande desse governo. Teve outras, a parte da cultura, mas olha, educação e desorganização dos trabalhadores foi peça elementar para eles. Então, isso a gente precisa de denunciar esse procedimento. Não é à toa que agora, recente, depois da tentativa de golpe, funcionando uma comissão parlamentar mista de inquérito que está vendo a responsabilidade de quem tramou o golpe, o filho do ex-presidente, que é deputado federal, vai num palanque cheio de pessoas que são os chamados caques, que têm armas, para defender as armas e, nesse discurso, ele compara professores, que ele chama de doutrinadores, com traficantes. Então, imagina o ódio que eles têm da educação, porque a gente sabe que a educação ajuda na libertação do nosso povo e ajuda que o povo mais pobre, principalmente, tenha acesso ao conhecimento e conhecimento, evidentemente, traz também luta por liberdade. Então, eu acho que nós enfrentamos isso e a Comissão do Trabalho, Betão, tem essa tarefa agora de reorganizar, dar aos sindicatos as condições de que eles cresçam com independência. O sindicato tem que ter o direito de, deliberado em assembleia, fazer com que os trabalhadores possam contribuir com o sindicato, porque são trabalhadores de uma determinada categoria, coisa que eles tentaram e muitos locais impediram. então os patrões não fazem o desconto do que o trabalhador permitiu descontar do seu salário para enfraquecer economicamente e destruir o sindicato. Então, nós vamos ter que fazer muitas mudanças. E eu estou falando isso porque hoje também vocês estão iniciando uma nova campanha salarial, estão reinaugurando a campanha salarial. e, evidentemente, o sindicato precisa estar organizado para isso. Para terminar, Betão, apenas também deixar uma palavra sobre a nossa preocupação com essa política de privatização. Lá em Brasília, isso já está em desuso, não tem mais ninguém falando em privatizar coisa nenhuma, nada deu certo do processo de privatização. Essa experiência do metrô agora em Belo Horizonte, vocês viram que nem começou um centavo de obra e a passagem já montou quanto? 17% de mais. 17% de 4 e... 4,50 para 5,30. 4,50 para 5,30. Não foi colocado uma pedra ali no metrô. E já tem o aumento que é a taxa da privataria que foi feita. Imagina o que está acontecendo, eu conversava aqui com o Emerson, nas usinas que foram privatizadas na Semig e no Triângulo. Eu perguntei, houve aumento da energia? Ele disse que sim. O preço pago pela população aumentou. O que adiantou aquela privatização? Aquilo melhorou a vida da empresa, da Semig? Pelo que eu saiba, não. Aquilo gerou mais emprego? O que gerou a privatização daquelas empresas a não ser mais lucro para os acionistas que são acionistas de empresas que compraram lá, que são empresas estrangeiras? Ou seja, na época de discutir a autonomia de energia, que isso é essencial no mundo, não vamos abrir mão da energia? A Eletrobras foi um erro, escancarado, nós estamos tentando reverter para que a gente tenha de volta a Eletrobras. Vai nos fazer muita falta. Eu conversava ontem com o ministro Alexandre Silveira e o governo está com programas excelentes para a gente ter autonomia de energia limpa no Brasil. Nós vamos lançar vários programas importantes. É fundamental ter a Semig na mão do governo de Minas. Se nós abrirmos mão da Semig, nós não vamos ter quem vai fazer o gerenciamento dessa nova fonte de energia que vai vir no governo do presidente Lula e vai vir muita coisa boa. Claro que não vou adiantar aqui, mas está em estudo, mas o presidente Lula vai anunciar muitas coisas boas no campo da energia limpa no Brasil com muitos avanços. Então, entregar a Semig para a iniciativa privada exatamente nesse momento não tem a menor lógica. Então, quando a gente vê que o governo Zema insiste em tentar mudar a Constituição aqui, ainda bem que nós temos aqui o Betão, a Bia, tem uma bancada forte que vai lutar contra isso, vocês e nós vamos lutar, certamente, para não permitir que mude a Constituição. Essa Constituição que exige que se tenha um referendo popular para a privatização foi uma conquista histórica na época que o governo era Itamar Franco. Eu tive o prazer e a honra de ser o relator da emenda que Itamar mandou para cá e ela veio no momento em que Fernando Henrique Cardoso queria também entregar a Semiga preço de banana como já tinha entregue a outras empresas. Aquela resistência foi fundamental e a partir da alteração da Constituição é que nós impedimos que durante todo esse processo onde houve muita privatização aqui se mantivesse enquanto empresa pública que tem dado lucro todo ano. O que justifica vender a não ser dar lucro a acionistas estrangeiros e banqueiros que virão para cá? Não tem lógica. Nós precisamos da Semig porque ela vai ser essencial para esse novo modelo de energia limpa que nós vamos ter condições de plantar no Brasil e ter empresas públicas é que vai garantir a qualidade e a transição dessa energia que nós vamos utilizar evidentemente o que nós temos da energia elétrica a partir das barragens hidrelétricas mas com outras experiências que vão ser vitoriosas aqui no Brasil. Então pessoal defendam a Semig a Semig é do povo mineiro e vocês estão de parabéns e está aí na resistência. Parabéns ao sindicato parabéns ao Bertão presidente da comissão do trabalho e um abraço aí nossa deputada Beatriz Siqueira. Parabéns ao Jair e presidente da FIU. Muito obrigado deputado Rogério Correia. Nós vamos passar imediatamente então a palavra para o Robson. Eu vou pedir tem sete inscritos aumentou um. se for possível em três minutos se precisar de mais algum tempo a gente fala para a gente poder ir enxugando aqui e e e fazendo os encaminhamentos. Vai ser rápido Betão. Bom primeiro saudar todas as companheiras companheiros que estão aqui né luta importante dos trabalhadores da Semig já lembrado aqui saudar a mesa companheira Beatriz Serqueira presidente aqui da audiência companheiro Betão outros companheiros Emerson né todos aqui Rogério Correia saudar toda a mesa em nome de vocês e dizer que parece que o governo Zema eu via eu via atentamente todas as intervenções e me chamou muita atenção a intervenção do companheiro Betão e que o governo Zema veio na minha cabeça que o governo Zema ele parece que tem um tipo de fetiche em destruir em desmontar a educação de alguma forma porque foi falado aqui que a escola que abrigava lá todo o ensino de organização de uma atividade extremamente específica que nós estamos falando que é a atividade do eletricitário desse técnico que que faz que infelizmente nós estamos aqui com a morte do companheiro Gabriel Luciano a escola está totalmente desmontada e isso não é só a escola lá a educação de Minas Gerais também sofre ataque nesse exato momento e o governador tem um problema com a constituição do estado porque tem o problema que ele quer derrubar sobre o referendo para poder entregar a CEMIG para a iniciativa privada mas também tem o problema dele não cumprir a constituição e pagar o piso dos professores aqui no estado então você vê que o problema é diretamente com a educação mineira e o desmonte o que acontece na CEMIG e a gente vem acompanhando já há algum tempo é a tentativa descarada de privatizar uma das empresas mais lucrativas da América Latina o ataque ao plano de saúde dos trabalhadores é exatamente como fizeram nos Correios com o plano de saúde dos Correios CEMIG Saúde ela está sendo atacada porque vem essa conversa fiada do pós-emprego é uma legislação é uma legislação mas é um problema econômico não um problema financeiro então joga na conta da estatal para que a estatal avance nos direitos dos trabalhadores e fale que não pode mais manter daquele jeito porque tem que cumprir uma legislação foi exatamente como fizeram no Correio e aí desmontam o plano de saúde no momento que os trabalhadores mais precisam desse plano de saúde e aí para ir finalizando a minha fala dizer assim nós trabalhadores dos Correios acompanhamos aqui nós fizemos uma primeira greve com a CEMIG o Jefim está ali que foi pela PLR na época era a mesma coisa a reivindicação do sindicato na época era a PLR linear para todos os trabalhadores todo mundo está trabalhando igual então a divisão tem que ser igual e na época Betão também era assim o presidente da empresa ia ganhar 500 mil reais enquanto o trabalhador lá de baixo ia ganhar uma miséria então nós fizemos esse mesmo debate isso foi quando? sei lá lá atrás e é a mesma ladainha agora a presidência como foi citada pelo companheiro Emerson vai ganhar um milhão de reais é exatamente o que é o governo Zema que aumentou agora o salário dele em 300% deu vários benefícios a donos de locadora e não quer negociar a PLR com os trabalhadores eletricitários e quer sucatear para poder privatizar e entregar a uma das maiores empresas de energia elétrica da América Latina nas mãos da iniciativa privada esse filme companheiro Betão a gente já viu e nós trabalhadores dos Correios estamos ombro a ombro com os trabalhadores eletricitários e explicamos aqui se a CEMIG for privatizada se o governo Zema continuar com essas arbitrariedades sabe o que vai acontecer? vai acontecer o que aconteceu lá no estado do Amapá depois que privatizaram tudo e o estado ficou mais de uma semana sem luz num apagão total sabe o que eles fizeram? tiveram que chamar a empresa pública para ir lá socorrer a empresa privada não a privatização da CEMIG que a CEMIG abra a direção da CEMIG abra a negociação com os trabalhadores e cumpra aí a parte da constituição do estado e respeite os trabalhadores eletricitários de Minas Gerais obrigado obrigado Robson passo a palavra imediatamente para o Fábio Rogério que é mecânico de manutenção em seguida ao Jefferson Silva se preparando meu cordial boa noite a todos e todas eu poderia estar aqui dissertando discutindo com os nossos nobres colegas aqui da mesa horas e horas sobre situações da CEMIG porque eu sou o típico produto e desuso da CEMIG o produto que a CEMIG quer ver porta afora que é um menino que com 17 anos entrou na CEMIG através do programa CEMIG Senai um produto que a CEMIG criava a mão de obra que ela queria do jeito que ela queria a gente chegou a ser 22 mil pessoas de quadro próprio no começo da década de 90 e a gente hoje enquanto em desuso fica muito chateado com isso pelo seguinte a gente tem duas premissas medidas básicas quando você está dentro da empresa do padrão da CEMIG você seguir todas as regras de segurança e seguir todos os procedimentos escritos pela própria CEMIG procedimentos baseados em normas regulamentadoras especificamente NR10 NR12 13 NR33 que são mais usadas dentro do campo de ação da CEMIG e a gente fica muito chateado quando você vê igual o companheiro já estava falando na questão a CEMIG simplesmente ultimamente ela tem feito as revisões na DGT 0.000 e DDC 0.0001 que são normas baseadas nas NRs que são as pedras fundamentais os pilares para trabalhar com segurança na eletricidade ou com a segurança que você tem acesso que você poderia ter o máximo de segurança aí a CEMIG cria para nós uma coisa que chama desvio de procedimento no desvio de procedimento você pode entrar sozinho numa caminhonete fazer atendimento numa subestação atendimento numa PCH você pode ficar de sobreaviso sozinho eles estão pegando os últimos três locais das grandes usinas da CEMIG que é usina Itutinga usina Três Marias e usina Salto Grande que tem um turno 24 horas para trabalhadores a escala seis, quatro são dois trabalhadores por turno e estão desmantelando isso tem trabalhador que está trabalhando 12 horas a gente tem esses relatos as pessoas preferem nem colocar como denúncia porque estão se beneficiando recebendo horas extras e agora me chega a notícia de que eles vão passar todo mundo por horário normal passando um operador por horário normal passar o resto pessoal para manutenção criar um regime de sobreaviso para atender a ocorrência no dia que explodir que pegar fogo uma usina dessa que der prejuízo que infelizmente a linguagem que a CEMIG entende é só o prejuízo aí eles vão tentar tomar uma previdência esses desvios de procedimentos cabe a nós para seguir os dois primeiros passos antes das normas após as normas regulamentadoras que a CEMIG baseou as instruções dela se eu seguir as políticas de segurança da empresa e as instruções de trabalho da empresa tem uma coisa que se chama direito de recusa eu que estou nessa casa há 34 anos deu de janeiro cedido para a liberação do sindicato eu tenho conforto para chegar e falar com o meu supervisor eu me recuso de fazer essa tarefa mas infelizmente a maioria dos nossos colegas principalmente os que chegaram de 2016 para cá que vem da iniciativa privada eles têm receio de se negar a executar uma tarefa que eles não acham seguro ou que não está escrito na norma que é para ser feito sozinho para vocês terem uma ideia recentemente me chegou um relato dos trabalhadores da TR Barbacena cortaram todos os sobreavisos e falou assim ninguém é obrigado a atender fora de hora só que quem não atender fora de hora não vai ter uma boa avaliação de desempenho então assim se isso não é assédio eu não sei o que é assédio dentro dessa empresa não eu tenho uma pergunta para fazer presidente eu posso fazer uma pergunta para o nosso colega Bruno aqui o Bruno é eu conheço a mudança de plano que a gente teve na Semig Saúde você aderiu a mudança de plano boa tarde boa tarde viu Fabinho obrigado aí pela pergunta sim aderi sim e estou muito satisfeito com o atendimento que eu tenho recebido lá é porque é o seguinte Bruno eu não sei se é do seu conhecimento dos conhecimentos dos nossos colegas que eu tenho a liberdade tomo a liberdade de chamar de colegas porque eu estou nessa casa já há um bom tempo né porque houve muito gente muito assédio da supervisão para cima a notícia que me chegou foi que todo mundo assinou a mudança de plano que quem não assinasse não ia ficar supervisor não ia ficar gerente não ia ficar superintendente tanto é que nós temos uma debandada muito grande de gerentes e superintendentes de quadro próprio da Semig prata da casa pessoas capacitadas para poder estar assumindo o cargo às vezes até de direção ou até de presidência da Semig e infelizmente eles foram coagidos eu tenho depoimento de um colega meu que o gerente dele foi coagido e chorou as mágoas na despedida dele porque ele não queria sair falou assim se você não sair você vai sofrer as consequências sabe e infelizmente isso aqui cara você me desculpa Bruno porque minha veia está pulando aqui porque eu tenho tempo de ficar doido com isso aqui porque infelizmente gente a gente vê essas adesões que eles fizeram a esse plano plano esse que foi criado com o dinheiro do plano mãe que é a Semig Saúde tiraram milhões de reais para criar um plano e não houve uma livre adesão houve um assédio muito grande de obrigar pessoas pessoas que estão nas subsidiárias que tomam conta do nosso plano de saúde nossa previdência na Semig Saúde na Fora Luz os funcionários foram obrigados a assinar se não ia ser mandado embora alguns foram mandados embora e procurou a gente no sindicato infelizmente gente nessa condição nessa gestão que o governo Zema está colocando dentro da Semig com todo respeito aos colegas que estão nessa mesa se a pessoa ela veio de fora ela está tirando oportunidade de uma pessoa que é muito mais capacitada de uma pessoa que às vezes até é meu opositor no campo da relação trabalho que é um supervisor é um gerente é um superintendente mas é uma pessoa também que também entrou nessa casa no programa Semig Senai é uma pessoa que às vezes tomou um caminho diferente do que eu tomei não quer dar nem tirar mérito para ninguém mas isso que essa gestão Zema está fazendo é tirar oportunidade da prata da casa é tirar pessoas que estão dentro do negócio para colocar pessoas de fora para poder simplesmente controlar ou melhor dizendo simplesmente sucatear essa empresa colocar ela numa situação de desequilíbrio numa situação de desfavorecimento financeiro e principalmente numa situação de imagem muito ruim perante a opinião pública para poder fazer o que ela quer fazer que é privatizar por enquanto obrigado senão nós vamos ficar a noite toda falando aqui obrigada vou passar agora as considerações do Jefinho e depois Vander boa noite cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira nosso representante do Ministério do Trabalho Jário de Eze Emerson nosso coordenador os representantes da gestão da empresa vai fazer uma saudação especial aqui dos companheiros e companheiras da CEMIG nós iniciamos o dia hoje sete horas da manhã nas portarias das bases operacionais da sede da empresa e estamos aqui até agora não é um passeio e eu estou de pleno acordo com a deputada Beatriz Serqueira nós não podemos sair daqui sem uma alternativa às pautas que nós viemos buscar aqui na Assembleia Legislativa é necessário a gente ter no mínimo uma agenda envolvendo a Assembleia Legislativa para a gente resolver os impasses que estão colocados é importante ver a gestão da empresa aqui é muito importante para estabelecer o debate mas eu quero fazer uma lamentação aqui de ver trabalhadores que entraram nessa empresa uns deles como eletricistas e se sucumbirem a uma gestão que degrada a vida que degrada a empresa e que ninguém está salvo no projeto de privatização haja visto os gerentes que estão sendo demitidos assinatura de PDV de gerente é demissão como o Fabinho disse aqui é lamentável ver os gestores da empresa mentindo aqui na Assembleia estão mentindo Bruno comparar PLR de 2017 com o de 2022 é abusar da nossa inteligência PLR de 2017 nós não tínhamos uma Assembleia da categoria aprovando a proposta de 2022 nós temos da categoria uma Assembleia aprovando a proposta no tempo do prazo da justiça reconhecido por lei nós temos em 2022 Bia o diretor Marney foi lá na cidade de Juiz de Fora sindicato que representa a base lá diretor foi lá conversar com os trabalhadores para dizer se vocês fizerem a Assembleia e aprovarem a proposta a gente paga PLR mas para nós do Sindicato é um revanchismo e é um revanchismo ideológico porque assumir o governo assumir o governo dizendo que eram contra os serviços públicos e contra as estatais obviamente são contra os trabalhadores estatais tem um revanchismo porque nós trabalhadores dessa empresa temos responsabilidade com essa empresa e nós não vamos admitir processo de corrupção nós denunciamos mesmo as irregularidades cometidas que gerou a CPI da CEMIG e tem um revanchismo porque nós não entregamos nossos direitos como é o caso do plano de saúde desde 2021 uma tentativa incessante da gestão da empresa de acabar com o nosso plano de saúde então é fruto do revanchismo não pagar PLR e tem mais Paulo Guedes ministro de Bolsonaro fez alterações na lei para beneficiar as empresas nas questões das responsabilidades tributárias de PLR isso tem que ser dito plano de saúde que crescimento exponencial é esse do que ele chama de custo pós-emprego nós chamamos de direito dos trabalhadores aposentados é direito e está reconhecido no acordo coletivo específico da Semig Saúde que crescimento exponencial é esse deputada a comparação que se faz em relação a década de 90 onde tínhamos quase 20 mil trabalhadores e a empresa com esse procedimento de redução do quadro de trabalhadores hoje nós temos pouco mais de 5 mil trabalhadores que crescimento exponencial é esse que vai fazer com que o gráfico continue e eles apresentaram esse gráfico para nós Robson vocês estão brincando vocês não acham que a gente é burro eu sou geógrafo mas está muito claro que não reflete a realidade estão mentindo aqui e a gente precisa debater nesse nível porque não é de hoje que a gente vem buscando fazer esse debate da forma séria Bruno a gestão da empresa teve uma oportunidade quando o deputado Betão chamou Cindy Electro e a gestão da empresa para mediar para a gente chegar nessa audiência aqui como uma solução da PLR era uma alternativa nós estamos saindo daqui hoje sabendo que o presidente vai receber um milhão ao invés de a gente ter uma resposta favorável ao que nós estamos reivindicando nós vamos nós viemos aqui ouvir que tem um milhão e a verdade não está sendo dita aqui pelos gestores da empresa nós temos uma pauta aqui também que é o trabalho híbrido da CEMIG sabe qual é a maior manifestação de trabalhadores sobre trabalho híbrido não aguento o ambiente CEMIG é adoecedor é assédio não aguento mais o trabalho híbrido como as pessoas não tem como sair da CEMIG o trabalho híbrido é uma alternativa de remediar de diminuir e outra coisa apesar de achar importante a participação dos representantes da empresa nós também não vamos descansar enquanto a gente não colocar o presidente da CEMIG Reinaldo Passanese sentado nessa cadeira e não é para ser homenageado não é para ser homenageado como cidadão honorário porque se a Assembleia Betão Beatriz Serqueira se a Assembleia Legislativa vai acatar esse pedido vai ser um tapa na cara do povo mineiro é uma traição ao povo mineiro homenagear como cidadão honorário quem está indiciado na CPI quem é presidente da empresa que tem responsabilidade sobre o acidente do Gabriel Luciano e que tem responsabilidade sobre os assédios que estão acontecendo na CEMIG toda semana nosso jornal nós temos um jornal impresso semanal nós estamos com fila de denúncia para colocar no nosso jornal de assédio é absurdo o que nós estamos vivendo nós queremos colocar o presidente Reinaldo Passanese sentado aí é para ele prestar conta para os trabalhadores da CEMIG e para a população mineira do desmonte que ele está fazendo obrigado obrigado Jefinho posso imediatamente para o Vander Vander Meira Vander Meira Vander Meira Vander Boa tarde a todos boa tarde deputada Beatriz Serqueira em nome da qual eu cumprimento toda a mesa pessoal eu anotei aqui diversas coisas que foram ditas não sei se vai dar tempo vamos lá primeiro aqui externar minha solidariedade a família do Gabriel Luciano aos familiares amigos e a todos nós que somos companheiros de trabalho dele apesar de eu já ser aposentado eu ainda me considero trabalhador da CEMIG algumas coisas que me chamam a atenção e que me preocupa muito uma delas a gente estava ali preparando o nosso ato na porta da CEMIG antes de subir aqui para a Assembleia Legislativa e fomos surpreendidos com o comunicado do diretor de geração e transmissão da empresa o senhor Tadeu que para usar uma palavra menos chula eu vou dizer que ele está no mínimo equivocado ele colocou na fala dele que pedia ao time dele que não aderisse a greve porque o time dele estava num ambiente em que se preza a segurança em que se preza o bom ambiente de trabalho e que por isso ele fazia um pedido pessoal para que os trabalhadores do time dele não aderissem à greve além da afronta aos trabalhadores e a sua representação legítima além da prática antissindical que isso é do crime que isso é isso comprova como que a gestão da empresa hoje trata essa empresa porque segurança em 86 87 quando eu entrei nessa empresa era tratada de forma corporativa segurança tinha que ser um valor de cada um e era um valor da empresa não vinha um diretor se gabar batendo o peito e falar a minha segurança é melhor do que a sua não se ele tinha práticas melhores ele chamava o outro diretor e falava aqui vamos conversar porque senão vai dar acidente lá na frente e ele fala isso quando nós estamos discutindo a morte do Gabriel Luciano essas pessoas não se não se não tem sentimento sequer pela perda da vida de um mineiro o que que isso impactou na família do Luciano e como é que ele acha que a família do Luciano ia se sentir se recebe esse esse recadinho dele aí para os trabalhadores então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar a segunda coisa é quando a gente fala em saúde e segurança Betão e que o Jair colocou muito bem que nós já fomos referência no Brasil em relação a segurança saúde e segurança no sistema elétrico que sa na América Latina Jairão que sa na América Latina né como é que as coisas funcionavam na Semig em 86 eu entrei para essa empresa já se discutia o uso obrigatório do cinto de segurança nos veículos da empresa muito antes disso virar legislação muito antes e a Semig tentando implantar tentando implantar goela abaixo não conseguiu início da década de 90 Semig a gestão da Semig chama o sindicato na época não eram os sindicatos era o sindicato chama o sindicato olha nós precisamos disso isso vai melhorar a vida do trabalhador conversamos negociamos e entramos com o peito aberto na campanha para o uso do cinto de segurança nós implantamos o uso obrigatório do cinto de segurança nos veículos da empresa muito antes de se tornar lei no Brasil então isso para nós é valor a forma como a terceirização precarizou o trabalho em todos os campos mas a forma mais agressiva que eu vejo é na representação dos trabalhadores as terceirizadas de todo o setor energético brasileiro nenhuma delas tem como atividade principal trabalhar no setor energético a maioria delas é da construção civil para que para não ter que lidar com o sindicato que represente os trabalhadores e que realmente conheça os problemas a que esses trabalhadores estão submetidos então é outro problema que já que o Rogério Correia fala em reformulação sindical nós vamos ter que estar tratando e lidando com isso essa questão do primeiro só me desculpe João Paulo está aqui quando ele falou quando ele iniciou a fala dele ele se colocou aqui como representante da CEMIG eu gostaria de pedir licença para corrigi-lo o senhor é representante da gestão quem representa a CEMIG está aqui somos nós trabalhadores porque fomos nós que construímos e daí eu já pego o gancho que quando o Bruno se refere a plano de saúde como custo pós-emprego porque que não vai lá atrás então na gestão da empresa a que me contratou em 1986 e que logo depois que eu fui contratado criou o plano de saúde para os trabalhadores da empresa assinando uma cláusula permanente com renovação automática garantindo para quando eu me aposentasse eu teria plano de saúde lá atrás isso não era chamado de pós-emprego não era investimento para vir a se tornar a maior empresa de energia do Brasil agora nós somos tratar de pós-emprego então é muito fácil para quem não estava lá atrás construindo a empresa chamar agora o trabalhador de pós-emprego só o finalmente aqui o presidente sobre essa questão do treinamento que se coloca aqui que fizeram hoje 300 eletricistas que entraram nesse ano já entraram treinados se nós não temos uma escolinha da CEMIC para treinar os trabalhadores próprios onde é que vocês acham que os trabalhadores terceirizados eram treinados era lá na Universia MIG o senhor viu a precarização que está a escola aonde que esse pessoal foi treinado então agora considerar que o cara que ficou um ano trabalhando numa terceirizada para o setor elétrico está treinado pega o número de acidentes que teve nas terceirizadas o companheiro aí da superintendência regional trabalho pode levantar esse dado para nós e aí nós vamos ver como é que está essa questão de treinamento dos eletricistas pois é então assim e só para encerrar em relação a PLR só um dado aqui também que não foi colocado Beatriz que é muito fácil eu falar que em 2017 95% ficaram sem acordo e que em 2022 13 sindicatos assinaram mas aí já não quer mais falar em percentual mas aí tem um outro dado que eu queria que vocês soubessem que em 2017 nós trabalhadores que não aceitamos o acordo que estava sendo imposto em 2018 em 2018 somos surpreendidos com uma informação da empresa ó as metas foram cumpridas cadê os dados cadê os dados não tem simplesmente eles chegam e falam as metas foram cumpridas para poder pagar a PLR de 2017 para os 5% que aprovaram em 2017 agora já há alguns anos eles vêm querendo empurrar goela abaixo nossa cada vez mais metas impossíveis do trabalhador acompanhar e quando você fala Beatriz nós deveríamos sair daqui no mínimo com um canal de negociação exclusivamente em relação a PLR não tem que ter negociação mais a categoria como o GF já disse já aprovou em assembleia proposta é simplesmente a empresa acatar a assembleia dos trabalhadores e pagar o que é devido era isso muito obrigado pessoal obrigado gente eu vou pedir para o pessoal fique dentro do tempo estimado tem um reloginho ali tá aquele 0000 Henrique de Paula leticista boa noite cumprimento a todos os presentes especialmente os meus pares aqui e os que estão acompanhando a transmissão pela internet agradeço deputado Betão pela oportunidade do diálogo porque dentro da companhia eu não consegui diálogo em momento algum apesar de tentar várias vezes queria fazer algumas considerações primeiramente sobre a fala do Bruno Viana que disse que o pessoal do novo concurso tá chegando treinado devidamente treinado na empresa ô Bruno queria te dizer que o relato dos nossos colegas é de fato de um mês de treinamento e nem todos tem a experiência que você se referiu de vir das empresas terceirizadas da CEMIG com a que seria a mesma função que nós executamos tem colega que veio apenas de processo de inspeção tem colega que veio com experiência de centro de operação que não trabalhava em rua tá então assim o nosso amigo Eduardo ali já começou a colocar isso e eu complemento a fala dele tá a minha visão disso Bruno é que esses colegas são capazes de trabalhar na atividade mas eles precisam de um treinamento adequado que não foi o que eles tiveram inclusive aproveitar para fazer uma denúncia com relação ao plano de saúde e a situação desses novos colegas eles foram cooptados a assinar o novo plano de saúde um número enorme desses colegas assinou porque foi a única opção apresentada para eles e aí passado um tempo visto o erro cometido que tomou publicidade aí sim foi ofertado para as próximas turmas a opção do plano de saúde que nós conhecemos como PSI um colega me pediu para trazer uma pergunta sobre o porquê foi cortado o transporte em primeiro momento dos terceirizados em plena pandemia e depois disso o transporte do quadro próprio gostaria de denunciar também aqui entre algumas das práticas que não condizem por exemplo com o valor de segurança do trabalho os trabalhos no sistema elétrico de potência que são executados sozinho chamado de um que é um absurdo porque se um funcionário sofreu um acidente trabalhando em umpla quem vai socorrer ele o consumidor presente que não tem treinamento tinha uma série de outras considerações a fazer aqui queria só confirmar o tempo esgotou deixa eu dar mais um minuto um minuto obrigado nós temos a CIPA hoje como um instrumento inócuo que não cumpre com a proposta do que ela deveria ser do que é regido pela NR né NR5 se não me engano segurança do trabalho se tornou um instrumento persecutório é um absurdo e um problema de ter a segurança do trabalho como instrumento persecutório como um desvio de finalidade é que além do desvio você passa de fato a deixar de cuidar das atividades executadas levando até a morte no início do ano 2020 a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Rogério Corrêa fizeram a visita a nossa base operacional anel rodoviário e também gostaria de denunciar aqui que infelizmente apesar da visita dos deputados pelas práticas da gestão os funcionários foram violentamente coagidos a não participar e não dialogar com os deputados presentes o que é gravíssimo ficamos lançados à sorte daqueles que sabem se defender ou não o cúmulo tem uma frase que também é importante o Vander já falou sobre o caso da PLR e está taxativo o prazo da PLR ele é da lei e não da CEMIG a CEMIG não legisla ok agradeço a oportunidade boa noite a todos obrigado Matheus de Andrade Oliveira eletricista depois o último Zé Carlos de Souza boa noite para todos obrigado pela oportunidade de tentar me manter durante o tempo aqui são três coisas principais que eu queria falar a questão sobre as bases que foram fechadas em 2018 e agora está sendo avaliado novos lugares para poder construir novas bases que vão atender melhor a população obrigado eu pessoalmente quando eu estou em casa se eu quero uma geladeira nova eu compro uma geladeira nova depois que ela chega eu me livro da antiga porque a gente chega lá chega a reunião lá com a gente e não esse e esse e esse alimentador eles estão com índices muito ruins que precisa da contribuição suas para ajudar para resolver para atender esses clientes e aí você vai olhar o alimentador São Gabriel Jabuticatubas e os lugares de onde fecharam as bases então os clientes dessas regiões não estão sendo atendidos adequadamente os índices mostram claramente que eles não estão sendo atendidos adequadamente porque a CEMIC fechou as bases antes de ter uma alternativa que mantesse a qualidade de atendimento o outro item plano de saúde o custo pós-emprego se uma pessoa que trabalha na CEMIC ou a gente que é trabalhador na CEMIC sabe aposenta você não aposenta com 60 anos saúde ideal você tem dor nas pernas dor nas costas dor no ombro e você perdeu a CEMIC Saúde qual o plano de saúde que vai te aceitar como cliente vai cobrar uma fortuna porque você está entrando como cliente novo você não está entrando como uma pessoa jovem que o plano de saúde vê que não vai ter um gasto durante muitos anos que ele vai poder ter um lucro em cima desse gasto então a pessoa não vai conseguir um plano de saúde novo e o último é um um acontecimento que teve lá na base que eu queria relatar porque exemplifica muito bem a CEMIC que foi um os gerentes reuniram a a turma toda as turmas de vários setores e fizeram um discurso muito legal sobre segurança que a gente tem de participar da cultura de segurança porque ele foi visitar outra base e puxaram a orelha dele porque ele estava andando mexendo no celular e isso é perigoso e fizeram um discurso muito bonito sobre segurança aí um colega nosso ele foi e questionou não é porque é o seguinte está tendo muito acidente de trânsito na CEMIC aumentou demais e esses acidentes começaram a aumentar quando o curso de direção defensiva deixou de ser presencial e passou a ser virtual vocês vão investigar essa relação entre os dois deu 180 ah não porque porque o curso de direção defensiva três dias é muito tempo para o curso de direção defensiva e o EAD é muito bem recebido lógico que é muito recebido é muito mais cômodo o instrutor pode dar uma aula para 150 alunos ao mesmo tempo e eu não preciso sair de casa só para terminar aqui e eu não preciso sair de casa e ou seja a segurança é importante no diálogo até afetar a produtividade porque três dias a cada cinco anos é muito é muito para a segurança para a empresa assumir que ela vai perder esse empregado durante três dias e vai fazer assistir uns vídeos lá em vez de ir fazer o curso pegar o carro ver na rua o quão que é mais difícil mexer com o carro conversando no celular e isso se perdeu e lógico começou a aumentar os acidentes e a empresa não quer voltar o curso que ajudava nisso muito obrigado 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 próximo e último Zé Carlos de Souza coordenador do movimento negro unificado boa noite a todos todas e todos boa noite à mesa primeiramente com relação ao movimento negro nós estamos aí debatendo as reparações e uma questão que a Bia colocou que a deputada Beatriz colocou foi a fiscalização de 2013 que culminou com um trabalho análogo à escravidão na CEMIG análogo à escravidão coloca condições de trabalho mas só que esse tem um diferencial os trabalhadores que ali estavam eram quilombolas do norte de Minas e das vertentes que vieram para Belo Horizonte em ônibus clandestino então a coisa é pior um pouco ele é bem emblemático essa fiscalização que resultou nas 44 infrações 54 milhões de multa que a gente não sabe onde foi parar e aí a gente fica questionando até quando a gente vai suportar isso e em relação a isso aos acidentes de trabalho bom, eu também faço parte do Fórum Sindical Popular Saúde e Segurança no Trabalho e na última reunião do dia 4 foi colocado assim com certo desespero pelas lideranças sindicais que lá foram nessa reunião sobre o atentado à vida que a gente vem enfrentando da classe trabalhadora aqui especificamente em Minas Gerais nós estamos com o exterminador do futuro aqui no governo de Minas a privatização do metrô já levou dois trabalhadores a tentativa de suicídio e vários adoecimentos a situação de outras categorias como na mineração também tem colocado isso na Copasa também em função da fórmula que vem sendo tratado o fechamento de agências a entrega a municipalização de serviços tem levado também trabalhadores a tentativa de suicídio e aí é danoso a gente ouvir isso para quem está aí produzindo fazendo a economia desse estado gerar e ver o tratamento que é dispensado eu recebi denúncia também quando ficaram sabendo que eu vim aqui nessa audiência a gente ainda mantém o contato com os trabalhadores da Semig com terceirizados afinal de contas foram 36 anos caminhando com essa categoria e alguns trabalhadores me mandando mensagens que acho que tem um acordo lá da questão de participar de férias e eles estão continuando não estão acatando a forma devida pressionando os trabalhadores afacaram das férias das condições que estavam sem aviso porque tem já uma ação judicial tem uma determinação judicial que impeça ela de fazer isso então da mesma sorte que os trabalhadores estão sendo estão tendo recuo nos seus atestados de saúde como foi colocado aqui para não ser apontado a questão das férias também fica essa denúncia para a direção do sindicato continua também do mesmo jeito e é esse questionamento que a gente faz dentro do fórum a gente vai estar preparando uma atividade para ver como é que a gente primeiro dá suporte às direções sindicais que estão sem saber como lidar com esse adoecimento com essa tentativa de suicídio que isso reflete na direção sindical o Josias quando suicidou em 2013 eu passei mal foram vários tempos adoecidos porque eu que tinha levado a informação do faturamento da Sete a engenharia no dia 5 de janeiro passei na porta da empresa 5 da manhã e informei o faturamento da gata foi X vão colocar esse povo no poste para trabalhar porque eles não trabalham e o Josias suicida na noite do dia 5 para o dia 6 de fevereiro de 2013 sabe e a gente vai assistir isso até quando e quando a gente vê os gerentes da Semig dizendo que estão bem estão satisfeitos com o que está sendo posto muito obrigado pela oportunidade obrigado Zé Carlos pessoal olha nós já fizemos estamos fazendo essa audiência aqui com um leque amplo de discussões e que não foram do meu ponto de vista respondidos pela Semig é um passão mas de qualquer forma nós vamos registrar documentar oficiar e assim que a gente tiver quórum que deve ser agora na primeira semana de agosto na comissão de trabalho nós vamos aprovar e está enviando que daqui a pouco eu passo a ler para vocês mas eu quero dizer o seguinte que eu tenho eu faço a defesa da Semig a todo momento como uma empresa pública uma empresa estatal que foi criada para atender ao povo mineiro e que nós não podemos permitir que ela seja fatiada e que seja colocado à venda assim como também da Copasa para qualquer lugar que a gente vai a Beatriz deve ter essa sensação também você vai encontrar o pessoal reclamando da Copasa no seu município porque ele abre o buraco depois não fecha porque a água não chega não sei o que mas se a Copasa não fosse uma empresa estatal nós estaríamos em condições ainda muito piores então são ajustes que a gente precisa fazer dentro da empresa e no caso da Semig é a mesma coisa então vários assuntos aqui essa questão Bruno vou insistir do PLR é assim é necessário reabrir as negociações ver qual é a possibilidade de pagar porque as respostas que não dão ah não passou o prazo agora só no ano que vem se tem alguma legislação muito específica sobre essa questão do PLR eu enquanto sindicalista você às vezes passa do prazo da negociação mas há uma retroatividade na discussão então acho que nós temos que estar insistindo a questão da segurança dos trabalhadores das trabalhadoras nessa situação nova do Gabriel Luciano ou seja tem uma série de questões que foram levantadas eu vou fazer daqui a pouco a leitura dos requerimentos que vão ser apresentados por mim pela Beatriz e pelo professor Clayton existem outras perguntas ainda outros questionamentos do professor Clayton que estão sendo elaboradas ainda o que ele ficou de enviar para a equipe técnica aqui para a consultoria que vão chegar depois mas eu vou passar mas antes disso dentro dos representantes da mesa o Emerson pediu para fazer as suas considerações considerações finais correto Emerson correto só mais uma coisa Emerson antes de você fechar a questão da do CEMIG saúde que eu sou muito perguntado sobre isso por aí afora e da previdência também da CEMIG o For Luz não é isso? For Luz porque nós tivemos uma situação vocês devem ter acompanhado da Minas Caixa dinheiro uma situação semelhante do For Luz que resumindo não foi aplicado pelo Estado isso já tem bastante tempo não é exatamente nesse governo mas passou passaram governos e chegou um determinado momento que o governo falou que parou de contribuir parou de pagar e falou que não tinha mais dinheiro porque acabou o dinheiro não tinham aplicado e eles ficaram três meses sem receber a sua aposentadoria o seu complemento de aposentadoria privada e que nós tivemos que está tentando resolver aqui na Assembleia primeiro o governo apresentou uma proposta de pagar no máximo quatro mil reais e depois acabou dentro de uma discussão que foi feita aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais fazendo tendo a responsabilidade de estar pagando as aposentadorias como elas eram então é uma discussão que Emerson a gente tem que verificar também porque a mantenedora não é a mantenedora é a patrocinadora sai do mesmo lugar é a Libertas Betão os membros aí da mesa os trabalhadores trabalhadoras que acompanharam essa audiência eu assim fiz uma série de anotações para poder fazer a fala de encerramento mas eu vou vou ater a minha fala de encerramento a o debate que eu trouxe aqui a respeito dos privilégios que a gestão da empresa tem especialmente para poder fazer esse desmonte dos direitos da categoria da categoria eletricitária o Fabinho veio aqui falar e falou com muita preocupação e com muita propriedade a respeito da questão da Sembic Saúde chegou a perguntar para o Bruno Viana se ele aderiu aos novos planos o que você talvez não saiba Fabinho meu companheiro e a companheirada aqui é que o para além do plano de saúde aqui a diretoria da Sembic tem direito a diretoria da Sembic existe uma regra específica para a diretoria da Sembic no plano de saúde Beatriz que estabelece que o reembolso das consultas médicas para os membros da diretoria são em até seis vezes o valor do teto para o trabalhador comum para eu e vocês que estão aí embaixo até seis vezes custeado pela Sembic Saúde tem uma outra regra que diz que o plano odontológico para os trabalhadores e trabalhadoras diretores e seus dependentes é opcional no entanto se esse diretor optar a empresa se dispõe a pagar 100% do plano odontológico se você quiser se você não quiser você pode recusar tem opção tem uma outra opção também o seguro de vida da diretoria também é opcional mas se o diretor optar a empresa banca 100% do seguro de vida talvez se eu fosse diretor eu talvez não quisesse mas dava para pensar não é gente e por último e não menos chocante a indicação de que embora a empresa entenda que os honorários da sua direção estão em linha com o praticado no mercado aqueles 100 mil reais que eu disse no princípio os 77 mil da diretoria existe uma proposição em construção e aí eu estou trazendo uma informação em que em primeira mão e é importante que a Assembleia Legislativa faça o questionamento da direção da Semig se isso de fato vai ser colocado em prática mas existe uma proposição da direção de reformular os salários da direção da empresa com a perspectiva de alcançar em até três vezes os valores que são pagos hoje significa quem recebe 100 mil reais receber 300 mil e significa quem recebe 70 mil reais receber 210 mil reais estou trazendo essa informação aqui porque se por acaso amanhã a direção da empresa se reunir o conselho de administração reunir e decidir isso nós reunimos aqui e decidimos tivemos essa conversa que não isso já está sendo uma construção anterior isso já está em debate já é uma proposição da gestão Zema para as direções da empresa e brevemente nós teremos essa novidade acontecendo aí no estado de Minas Gerais com esses salários esses privilégios absurdos que as pessoas a serviço da direção da empresa a serviço da gestão Zema estão recebendo dentro dessa empresa ainda aumentará o padrão de privilégio enquanto nós trabalhadores trabalhadoras somos chamados de custo pós-emprego e somos chamados de despesa enquanto se negligencia investimento na segurança do trabalho e na saúde do trabalhador e da trabalhadora obrigado gente obrigado Emerson vou rapidamente fazer aqui de forma resumida os encaminhamentos que nós estamos já propondo faltando aqueles que o professor Cleito anunciou então seja encaminhado ao diretor presidente da Comunidade da Semig pedir de informações sobre a qualificação e demais fatos relevantes relacionados ao desempenho das funções exercidas por Gabriel Luciano da Silva Barbosa trabalhador da Semig que morreu eletrocutado do trabalho na cidade de Santa Juliana em especial um treinamentos que o trabalhador possuía para o exercício da função dois por quanto tempo ele desempenhou a função na qual foi acidentado três qual era o plano de estágio do treinamento trabalhador na função que levou ao óbito e quatro quais as exigências são necessárias para o cargo do empregado qual a trilha do conhecimento deste cargo e as evidências para o fiel ao cumprimento dessa trilha outro outro requerimento seja encaminhado ao diretor presidente da Semig pedir de informações consubstanciadas no envio de estudos que demonstrem viabilidade econômica para a Semig manter 386 bases terceirizadas em contraponto a 65 bases próprias outro requerimento seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedindo informações sobre os medidas que estão sendo tomadas pela empresa para coibir a prática de assédio moral das gerências sobre os trabalhadores na Semig e as suas subsidiárias outra outro requerimento que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho é ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão que teve como finalidade debater as condições de trabalho dos funcionários da Semig os critérios e a parcela da divisão de participação nos lucros e resultados na situação de Semig de Saúde o fechamento de agências de atendimento à população e de bases operacionais da Semig no Estado para conhecimento o requerimento seja encaminhado ao diretor-presidente da Semig pedido informações sobre os números consolidados tratados e atualizados de acidentes de trabalho de funcionários do quadro efetivo terceirizado afastados por acidentes de trabalho no período de janeiro de 2020 a junho de 2023 um requerimento também que ainda não está pronto porque não precisamos do endereço os deputados e os deputados subscrevem requer nos termos do artigo 63 seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Gabriel Luciano da Silva jovem trabalhador da Semig vítima de acidente de trabalho que será complementado além senhor João Paulo nós vamos insistindo a comissão de trabalho e previdência social vai procurar agendar uma reunião com a Semig com o sindicato para a gente reavaliar essa discussão da PLR nós vamos insistir nessa discussão com a Semig porque as respostas que nos são dadas não está convencendo a nenhum membro pelo menos que participe ativamente da comissão de trabalho sobre essa situação tranquilo gente beleza podemos encerrar pois não conseguiu captar aí chegou ok está anotado o cérebro ali depois nós vamos trazer ela para colocar no ofício cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determinar a laboratura da ata e serra os trabalhos obrigada e Obrigado.